A palavra à deputada Marília Campos para, nas funções de segundo secretário, proceder à leitura das atas das reuniões anteriores. Ata da quarta reunião ordinária da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura em 11 de fevereiro de 2020, presidência do deputado Antônio Carlos Arantes, às 14 horas e 12 minutos, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Charles Santos, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Tadeu Martins Leite, primeiro secretário, lê a correspondência constante da mensagem número 70-2020, encaminhando a emenda número 1 ao projeto de lei número 14-51-2020 do governador do Estado e do ofício número 29-2020, encaminhando o requerimento ordinário número 790-2020 da Defensor Público-Geral do Estado e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber as proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhes são encaminhados, a proposta de emenda à Constituição número 51-2020, os projetos de lei número 1392-1395-1441-1443-1452-1454-1456-1459-1461-1463-1465-1466-2020. Os requerimentos número 46-09 e 46-33-2020. Os requerimentos ordinários número 787 e 788-2020 e comunicações da Comissão de Direitos Humanos e do deputado Sávio Souza Cruz. Após questão de ordem, suscitada pelo plenário, suscitada pelo deputado Fernando Pacheco, profere discurso o deputado Douglas Mello. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente da Ciência e da Comunicação, hoje apresentada pela Comissão de Direitos Humanos, informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 73 do Regimento Interno, os requerimentos número 4610 a 4613, 4615 e 4630-2020. E defere cada um, por sua vez, os requerimentos ordinários número 787-788-790-2020. Nesse passo, a Presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os deputados e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 12, às 14 horas, com a ordem regimental. Levanta-se a reunião. Ata da reunião ordinária da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 12 de fevereiro de 2020. Presidência do deputado Antônio Carlos Arantes. Às 14 horas, comparecem os deputados Antônio Carlos Arantes, Carlos Henrique, Arlen Santiago, André Quintão, Bartô, Betinho Pinto Coelho, Bosco, Braulio Brás, Carlos Pimenta, Celinho Citrossel, Coronel Rick, Dalmo Ribeira, Ribeiro Silva, doutor Jean Freire, Faba Velar, deputado Ione Pinhor, os outros deputados João Leite, Raul Belém, Tiago Cota e Vigílio Guimarães. Com a presença de 19 parlamentares, a presidência desde de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 13, às 14 horas, com a ordem regimental. Ata da reunião ordinária da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 13 de fevereiro de 2020. Presidência do deputado Antônio Carlos Arantes. Às 14 horas, comparecem os deputados Antônio Carlos Arantes, André Quintão, Celinho Citrossel, Charles Santos, Dalmo Ribeira Silva, delegado Eli Grilo, Dogal Andrada e outros. Com a presença de 17 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca deputadas e deputados para a ordinária de terça-feira, dia 18, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Em discussão às atas, não havendo quem sobre elas se manifesta, doa por aprovado. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante da pauta. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada para a recomposição do quórum para o início das votações. Deputado Antônio Carlos Arantes, Deputado Cristiano Silveira, Alencar da Silveira Júnior, Carlos Henrique, Arlen Santiago, Ana Paula Siqueira, André Quintão, Andréia de Jesus, Bartô, Beatriz Serqueira, Betão, Betinho Pinto Coelho, Bosco, Braulio Brás, Bruno Engler, Carlos Pimenta, Cássio Soares, Celinho Cintrocel, Celise Laviola, Charles Santos, Marquantona Neste, o momento da recomposição de quórum, vamos explicar um pouquinho o que é isso? A recomposição de quórum é um procedimento regimental padrão, em grandes votações, ela é feita para que os deputados que estão em comissões, em outros espaços da casa, possam se direcionar ao plenário, para que as votações efetivamente comecem, é uma intenção normalmente da presidência da casa, que as votações ocorram com um número grande de deputados presentes em plenário, mesmo que os projetos não envolvam necessariamente quórum qualificado, mas há por tradição na casa, essa intenção de que a maior parte dos deputados participem ativamente das votações no plenário, e para isso é feita a recomposição de quórum. Nós temos inclusive um painel mostrando 40 presentes, um quórum que inclusive é válido para a votação, é preciso 39 parlamentares presentes para a votação de projetos, e 26 para a discussão, mas a recomposição de quórum é justamente para que outros parlamentares que estejam nas comissões possam vir também a aumentar mais esse quórum hoje aqui na votação. Os projetos de lei que estão previstos para apreciação nesta terça-feira não envolvem quórum qualificado, então realmente o quórum necessário é esse de 39 deputados presentes em plenário, votando para que os projetos possam ser aprovados por maioria, mas o quórum mínimo é o de 39 deputados presentes. O quórum qualificado é no caso, por exemplo, de propostas de emenda à Constituição, as chamadas PECs. Ou projetos de lei complementar, são as propostas que exigem o quórum qualificado, que não é o caso das propostas a serem apreciadas nesta terça-feira. Hoje é preciso 39 presentes votando para que esses projetos sejam aprovados ou rejeitados. A gente vê o deputado Tadeu Martins Leite, que é o primeiro secretário, um membro da mesa, fazendo essa recomposição de quórum, que está sendo feita a pedido do presidente da casa, o deputado Agostinho Patruz, para que esses 12 projetos da pauta possam ser apreciados, não só em nível de discussão, quando são necessários 26, mas possam ser efetivamente votados na manhã desta terça-feira. Deputados da mesa, diretora da Assembleia, estão presentes em plenário. Vemos ali, além do deputado Tadeu Martins Leite, que faz, nesse momento, a recomposição de quórum, também outros deputados da mesa, diretora, como o deputado Carlos Henrique, o deputado Alencar da Silveira Júnior, o deputado Antônio Carlos Arantes, além do próprio presidente Agostinho Patruz. Vemos as principais lideranças estão presentes também aqui, além da mesa diretora, e os parlamentares que estão efetivamente envolvidos nessa questão das discussões, das recomposições salariais aqui. Todos os parlamentares representando as suas causas e também as bandeiras que foram levantadas durante as comissões e a tramitação desses projetos em pauta hoje. Nós temos 12 projetos hoje na pauta dos trabalhos. Além das recomposições das cinco categorias do funcionalismo público, temos também projetos relacionados, atingidos pelas chuvas, no que assolam Minas Gerais, desde o início do período chuvoso. São dois projetos que tramitam em segundo turno. Um deles autoriza a antecipação de parcelas da dívida do Estado com os municípios para aquelas cidades que decretaram situação de emergência e que necessitam nesse momento de receberem recursos para realizarem obras públicas e de reparação das perdas que tiveram com as chuvas, com as enchentes. Também outra proposta em segundo turno, ela isenta as pessoas que perderam seus documentos pessoais do pagamento de taxas para a emissão de novos documentos e também isenta da taxa de licenciamento os veículos que foram arrastados pelas enchentes. E, Marco Antônio, também na pauta de hoje, eu acho que é importante ressaltar também que, além desses projetos todos, há um que presta homenagem às vítimas do rompimento da barragem de fundão do córrego do feijão, perdão, em Brumadinho. E este projeto justamente dispõe sob homenagem em obras públicas do Estado que tenham os nomes das pessoas, essas obras que forem feitas com dinheiro de mitigação das mineradoras. É um projeto de caráter simbólico que visa obrigar o Estado a fixar nomes das vítimas em obras públicas que forem feitas com dinheiro proveniente de indenizações da Vale do Rio Doce, de reparações da companhia. Vem à mesa requerimento dos deputados André Quintão, Cássio Soares, Gustavo Aladares e Sávio Souza Cruz, que solicitam nos termos regimentais sejam mantidas as proposições da pauta na ordem em que foram publicadas. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Verificação, presidente. Aprovado. É regimental. Em votação... A presidência vai proceder à matéria, vai proceder à verificação de votação pelo processo eletrônico. Em votação, requerimento dos deputados André Quintão, Cássio Soares, Gustavo Aladares e deputados Sávio Souza Cruz. Em votação... É regimental. É regimental. É regimental. É regimental. Segunda chamada em votação. O que acontece neste momento é que é verificada a votação de um requerimento dos líderes da casa que pediram que seja mantida a ordem da pauta de votação, da pauta dos projetos como foram publicados. São 12 projetos e se iniciam com os projetos em segundo turno. São três projetos em segundo turno, dois relativos à questão dos atingidos pelas chuvas e um relativo em homenagem às vítimas de Brumadinho. Esses três projetos iniciam a pauta e os líderes pediram para que essa pauta seja mantida conforme publicada. Votaram sim 34 senhoras e senhores deputados. Regis-se o voto sim do deputado Dalmo Ribeiro, deputado Gustavo Santana, deputado Douglas Melo, deputado Guilherme da Cunha e mais a presença do presidente. Está aprovado o requerimento de manutenção da pauta. Fica prejudicado o requerimento dos deputados Sargento Rodrigues, Bruno Engler e delegada Sheila. Passo a presidência ao deputado Antônio Carlos Arantes para votação de projetos de minha autoria. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1415-2020 do deputado Agostinho Patrus, André Quintão Castro, Gustavo Aladar, Inácio Franco, Luiz Humberto Carneiro, Sábio Sousa Cruz, Luiz Gomes e da deputada Ione Pinheiro, que dispõe sobre antecipação para os municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública do pagamento de parcelas fixadas em acordo firmado entre o estado e a associação mineira de municípios. Nos termos que especifica, a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto com as emendas números 1 e 2, que apresentam em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado João Magalhães que recebeu o número 3 e que por conter matéria nova vem acompanhada de acordo de líderes nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno. A emenda será submetida à votação independente do parecer. Em votação o projeto salve emendas. A presidência vai submeter a matéria de votação pelo processo nominal. Em votação. A senhora não vota. Segunda chamada de votação. Em votação. Em votação em segundo turno o projeto de lei 1415 de 2020 de autoria do deputado Agostinho Patrus e outros que dispõe sobre a antecipação para os municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública do pagamento de parcelas do acordo firmado entre o Estado e a Associação Mineira dos Municípios. Votaram sim. 48 deputados. Não houve voto não nem em branco. Mais o deputado Gustavo Santana. 49. Betinho Coelho. Deputado Betinho Coelho. 50. Está aprovado o projeto salve emendas. Sr. Presidente. Em votação as emendas. Sr. Presidente. Solicito a leitura da emenda número 3, por gentileza. É regimental. Para deputado, com a palavra deputado Tadeu Martins, que vai fazer a leitura da mesma. Acrescente-se onde convier. Fica o Poder Executivo obrigado a aplicar o valor correspondente à dação em pagamento de bens imóveis de que trata o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 23.533 de 2020, em após financeiros para a cobertura da necessidade de financiamento da Previdência dos servidores do Estado. Em votação as emendas números 1 e 2, comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação a emenda número 3. Em votação. Em votação. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Essas são as emendas número 1 e 2 ao projeto que diz respeito à antecipação de valores para municípios em emergência. Essas emendas fazem apenas adequações à técnica legislativa. Elas não mudam o escopo do projeto. É pelo projeto que o Estado poderá antecipar para os municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública, decorrentes de desastres naturais, ocorridos agora em 2020 com as fortes chuvas, o pagamento de parcelas fixadas em um acordo judicial. Em votação. 52 deputados. 52 deputados. Não houve voto nem não e nem branco. Portanto, está aprovado as emendas número 1 e 2. Em votação, a emenda número 3, sem parecer. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim, 48 deputados. Mas, branco e não, não houve votos. E, portanto, está aprovada a emenda número 3. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1416, 2020, os deputados Agostinho Patrus, André Quintão, Carlos Suárez, Gustavo Alvadares, Inácio Franco, Luiz Humberto Carneiro, Sábio Sousa Cruz e Luiz Gomes, da deputada Ione Pinheiro. Que isenta das taxas que menciona a emissão de nova via de documentos destruídos, danificados, perdidos ou extraviados, e o licenciamento de veículos danificados, perdidos ou extraviados em razões de desastres naturais ocorridos em 2020. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as emendas números 1 e 2, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto. Não há oradores escritos em serra de discussão. Em votação. Em votação o projeto salve-emendas. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Em votação. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 1416 de 2020, de autoria do deputado Agostinho Patrus e outros, que isenta de taxas a emissão de nova via de documentos destruídos, danificados, perdidos ou extraviados, e o licenciamento de veículos danificados, perdidos ou extraviados, em razão das chuvas ocorridas em Minas Gerais nos meses de janeiro e fevereiro. Pelo projeto, fica isenta as taxas relativas a alguns documentos. Senhoras e senhores deputados e deputadas, não houve voto não e também não houve voto em branco. Portanto, está aprovado o projeto salve-emendas. Em votação as emendas números 1 e 2, sem parecer pela aprovação. Presidente, pela ordem, poderia, por gentileza, fazer a leitura das emendas? É regimental. Essas emendas já foram publicadas, no parecer, da Comissão de Fiscalização Financeira, presidente. Mas não pode deixar ver? Pode. Nada de impedir, não. Qual é o problema? O senhor atinou. A palavra do deputado Tadeu Martins, primeiro secretário, para a faça-leitura das emendas. Desse é o parágrafo primeiro do artigo terceiro do vencido, a seguinte redação. Artigo terceiro, parágrafo primeiro. A isenção prevista no CAPT para a emissão de nova via das certidões de interior do imóvel e de registro civil de pessoas jurídicas somente se aplica a certidões referentes a imóveis em empresas localizadas nas áreas diretamente atingidas pelos desastres naturais de que trata esta lei. Emenda número 2 substitua-se nos parágrafos únicos dos artigos primeiro e segundo e no parágrafo segundo do artigo terceiro o termo 60 pelo termo 90. Muito obrigado, presidente. Algumas pessoas tinham dúvidas e não teve no sistema disponível. Agradeço à presidência e à mesa diretor, mesa da Assembleia. Muito obrigado. Em votação, as emendas números 1 e 2, com o parecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Conforme explicávamos antes, o projeto isenta das taxas, os atingidos pelas chuvas agora, de taxas relativas a documentos de carro, como carteira nacional de habilitação, certificado de registro de veículos, também relacionados a imóveis e a certidões de casamento e nascimento. Segunda chamada de votação. Em votação. Essas emendas dizem respeito a alterações no prazo, né, Marco Antônio? A emenda de número 2, ela estabelece um prazo de até 90 dias para que as pessoas possam requerer esses benefícios de isenção das taxas. E a emenda número 1, ela retira dúvidas sobre os cidadãos que terão direito a essa gratuidade ao explicitar que as certidões de imóveis somente se aplicam àqueles em áreas diretamente atingidas pelos desastres naturais. Votaram sim, 53 deputadas e deputados. Não houve voto branco, nem voto não. Compus também o voto sim do deputado Sargento Rodrigues. Estão aprovadas as emendas número 1 e 2. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1.418, 2020. Os deputados Agostinho Patruz, André Quintão, Bartô, Beatriz Serqueira, Cássio Ayr, Cristiano Silveira, Dr. Wilson Batista, Gai Confrânio, Gustavo Aladar, João Vítio Xavier, Noraldino Júnior, repórter Rafael Martins, Sargento Rodrigues Sávio Sousa Cruz e Ulisses Gomes, que dispõe sobre homenagem em obras públicas do Estado às vítimas de roubimento da barragem B1 da mina do Córrego do Feijão em Brumadinho. A Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos e cessa a discussão. No decorrer da discussão foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Serviço de Trocel, que recebeu o número 1, que por conter matéria nova, vem acompanhado de acordos de líderes, nos termos do paráfego 4º do artigo 189 do Regimento Interno. A emenda será submetida à votação independente do parecer. Em votação o projeto. Em votação o projeto. Salvo emenda. A presidência vai submeter à votação a matéria, à votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Segundo o projeto, em todas as obras do Estado construídas com recursos obtidos da reparação dos danos ambientais causados pelo desastre, será fixada uma placa contendo o nome de todas as vítimas do rompimento da barragem B1 da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. Os autores são o presidente da Assembleia e também os membros da CPI da barragem de Brumadinho. É uma forma de elas serem devidamente lembradas e homenageadas às vítimas. A Comissão de Transporte e Comunicação e Abras Públicas também participou da elaboração deste parecer. Computa a voto do deputado Eli Tarquinio, 56. Não houve voto em branco. Portanto, está aprovado o projeto salve-emenda. Em votação a emenda número 1, sem parecer. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação. O que 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 que Segunda chamada de votação Em votação Os parlamentares analisam nesse momento algumas alterações feitas durante a tramitação nas comissões que adequam a técnica legislativa deste projeto e que tem o intuito de homenagear e lembrar das vítimas do rompimento da barragem B1 da mina Córrego do Feijão em Brumadinho Todas as obras construídas com recursos de reparação de danos ambientais causados por esse desastre devem ter afixadas uma placa contendo o nome de todas as vítimas do rompimento da barragem Votaram sim, 55 senhores deputados, senhoras deputadas Não houve voto branco nem voto não Portanto está aprovada a emenda número 1 Devolvo a presidência ao presidente Agostinho Patrus Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 1355 de 2019 do governador do estado que dispõe sobre o programa de reciclagem de resíduos veiculares e da outras providências A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto A comissão de meio ambiente opina pela aprovação do projeto com as emendas números 1 e 2 que apresentam A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto com as emendas números 1 e 2 da comissão de meio ambiente A comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta E pela rejeição das emendas números 1 e 2 da comissão de meio ambiente Em discussão o projeto não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação o substitutivo número 1 salvo emendas A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal Em votação Em votação Segunda chamada em votação. Este projeto, o governador Romeu Zema cria o programa de reciclagem de resíduos de veículos com mais de 20 anos de fabricação, mediante facilidades para a aquisição de novos veículos que utilizem tecnologias ambientalmente sustentáveis. Outro objetivo é implantar um monitoramento permanente sobre os fabricantes de veículos no que diz respeito ao manejo dos resíduos sólidos. Há ainda a previsão de criação de um fundo de incentivo à renovação de veículos obsoletos no Estado de Minas Gerais. Votaram sim 56 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1, salve emendas. Em votação as emendas números 1 e 2 comparecer pela rejeição. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada em votação. Essas emendas, ou seja, alterações feitas ao longo da tramitação, foram rejeitadas pelos parlamentares durante o processo de tramitação. Este é um projeto que cria um programa de reciclagem de veículos considerados obsoletos com mais de 20 anos. É um programa de reciclagem de resíduos veiculares que deve vir acompanhado de um plano de incentivo para aquisição de veículos mais ambientalmente sustentáveis, veículos novos que estejam mais de acordo com as regras ambientais no Estado. Votaram não 53 senhoras e senhores deputados, houve um voto sim, registro e o voto não do deputado Elita Arquim. Portanto, estão rejeitadas as emendas números 1 e 2. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 1.444 de 2020, do Procurador-Geral de Justiça, que fixa o percentual para a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público do Estado relativo aos anos de 2018 e 2019. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há orador de inscrição. Senhor presidente, só para corrigir o outro voto, que eu tentei corrigir aqui na bancada, não consegui. Meu voto é não da mesma forma que foi colocado. Corrije-se o voto não do deputado Elie Grillo. Senhor presidente, para encaminhar. Para encaminhar com a palavra o deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, caros colegas, esse é o primeiro de uma série de projetos em que apreciaremos pedidos de reajustes apresentados por diversas categorias. Esse projeto é dos servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, servidores esses que estão entre os mais bem remunerados de todo o Estado e cuja renda os coloca, sem a menor sombra de dúvida, entre os 5% dos mineiros com maior salário, com maior renda no Estado. É certo, senhor presidente, que o Ministério Público possui orçamento próprio, autônomo, mas é certo também que todo o dinheiro que compõe esse orçamento sai de um lugar e um lugar apenas. Ele sai do bolso do cidadão mineiro, ele sai de 21 milhões de pessoas cuja renda média é inferior a R$ 2 mil e que precisam, com todo o esforço, arcar com uma carga tributária altíssima para sustentar esses salários. Por um lado, o Ministério Público pode apresentar de que maneira pretende dispor de seu orçamento, mas isso não significa, de maneira nenhuma, um cheque em branco para que ele se aproprie de cada centavo possível e disponível. Muito antes, pelo contrário. É necessário, e esse projeto demonstra isso, é necessário que eles obtenham autorização desta Casa para poder se apropriar de uma parcela ainda maior desses suados impostos dos cidadãos mineiros. Cabe a nós decidir se permitiremos ao Ministério Público usar cada centavo disponível ou se colocaremos na balança, além das necessidades do órgão para a atuação de um bom trabalho, o respeito às famílias mineiras que pagam a conta ao final. Entendo que a remuneração já é boa o suficiente por uma razão, e uma razão muito simples. Quando abre um concurso para o Ministério Público, o que não falta é candidato. Se quem está do lado de dentro está entendendo que a remuneração está baixa, está indigna, está de alguma maneira incompatível com o que se espera da função, do lado de fora temos uma multidão de pessoas se matando de estudar, virando estudante profissional horas por dia, unicamente para poder ter acesso a essa mesma remuneração. E é gente boa, é gente que tem muita qualidade, é gente que consegue ser aprovada e ficar até em cadastro de reserva. Não falta gente qualificada para ocupar essas funções com o salário atual, significando, por óbvio, que o salário está bom, significando que isso já é suficiente para o bom desempenho da função, significando que a gente não precisa tirar mais dinheiro do bolso do cidadão mineiro para custear um aumento como o proposto. O que sugiro, senhoras, senhores, é que a gente pense nesses 21 milhões, 21 milhões que compõem a maioria silenciosa de Minas Gerais, 21 milhões que não enchem galeria, 21 milhões que estão levantando, indo trabalhar, pagando seus impostos. São essas pessoas que, em última análise, vão ser prejudicadas com o projeto que a gente aprecia no momento. São essas pessoas que vão pagar a conta. É nessas pessoas que pensem, são essas pessoas que quero proteger. Conclamo os colegas a colocarmos ao Ministério Público a meta de desempenhar bem a sua função com a despesa já existente. E se houver sobras orçamentárias, que as devolvam ao Executivo para ajudar a custear nossos serviços já precários, de saúde, de educação, de segurança e de infraestrutura. É importante que o Ministério Público, órgão autônomo, de orçamento próprio, faça também o seu sacrifício, faça também a sua parte. E nenhum sacrifício descabido ou de outro mundo, já estão entre os mais bem remunerados de todo o Estado. Senhor Presidente, eu encaminho o voto pelo não, em respeito aos 21 milhões de mineiros que pagarão a conta. Em respeito às pessoas que dependem de sobras orçamentárias para os nossos serviços de saúde, de segurança, de educação e obras de infraestrutura. Em respeito às pessoas que, silenciosas, sem encher essa galeria e sem pressionar nenhum gabinete, vão ser as maiores prejudicadas se resolvemos simplesmente fazer o agrado ao órgão que agora nos solicita. Senhoras e senhores, o meu voto é pelo não. Espero contar com a companhia de vários dos meus pares. em votação o projeto salvo emenda. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Em votação. Em primeiro turno, projeto de lei número 1444 de 2020, de autoria do Procurador-Geral de Justiça. O projeto fixa o percentual para a revisão anual dos vencimentos dos servidores do Ministério Público do Estado relativo aos anos de 2018 e 2019. O índice de revisão referente a esses anos será de 2,76%, retroativa 1º de maio de 2018, e de 4,94%. Senhoras e senhores deputados, votaram não 4 senhoras e senhores deputados, portanto está aprovado... Vota sim, presidente. Voto sim, deputado Mário Henrique Caixa. Portanto está aprovado o projeto salvo emenda. Em votação, a emenda número 1, comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação, agora uma emenda ao projeto de lei número 1.444 de 2020. A gente dizia que o projeto prevê aos servidores do Ministério Público de Minas Gerais um índice de revisão referente aos anos de 2018 e 2019. 2,76% retroativa 1º de maio de 2018, e 4,94% retroativa 1º de maio de 2019. Segunda farraga em votação. A emenda número 1 ao projeto faz apenas ajustes quanto à técnica legislativa sem modificações de mérito na proposta. Esse é um projeto Procurador-Geral de Justiça, portanto essa recomposição inflacionária para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais é a primeira das categorias que têm projetos de recomposição hoje na pauta de trabalhos aqui do Plenário da Casa. Votaram sim 51 senhoras e senhores deputados, votaram não duas senhoras e senhores deputados, portanto está aprovada a emenda número 1 ao projeto de lei de número 1.444 de 2020. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 1.445 de 2020, da Defensoria Pública, que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública do Estado, referente ao período de janeiro a dezembro de 2019, e dos subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado, referente ao período de julho de 2018 a novembro de 2019. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Para encaminhar com a palavra o deputado Guilherme da Cunha. Muito obrigado, senhor presidente. O encaminhamento aqui não difere muito do que acabamos de fazer em relação ao Ministério Público, com algumas diferenças fundamentais. A Defensoria Pública, em que pese órgão autônomo, está vinculada ao Poder Executivo, diferente do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. E o Poder Executivo, senhoras e senhores, está acima do limite prudencial de despesas de pessoal permitidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, aqui nesse caso, a gente não está adiante unicamente de uma imoralidade com os 21 milhões de cidadãos mineiros que vão pagar a conta de um reajuste para quem já está entre os 5% mais bem remunerados da população mineira. Aqui a gente ainda está diante de uma violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, dando um reajuste acima do limite de despesas de pessoal que a lei nos permite. Malabarismos contábeis foram feitos pelo Tribunal de Contas para excluir determinadas despesas com aposentadorias do cálculo de despesas de pessoal. Mas não nos iludamos. A realidade se impõe. A realidade que se impõe a nós, e vai se impor num futuro muito próximo, é que esse dinheiro em que pese fora do cálculo continua sendo gasto, continua sendo destinado ao pagamento de profissionais da ativa, servidores da ativa e também de aposentados. Continua estando indisponível para custeio de atividades essenciais como saúde, segurança, educação e infraestrutura. Não importa o rótulo que o Tribunal de Contas decida colocar, a realidade é dura e se impõe a todos nós. Vai faltar dinheiro para o essencial. A Defensoria Pública solicita um reajuste. Alega, evidentemente, que a remuneração está defasada. Uma alegação que virou lugar comum nessa casa. Defasado está a economia de Minas Gerais. Defasado está a renda de todos os mineiros. Defasado está a condição de quem tem que se matar em 12, 14 horas de jornada dirigindo um Uber para poder custear o Estado do que a gente agora fixa os limites de vencimento. A gente não pode agir dessa maneira. A gente tem que lembrar dos 21 milhões da maioria silenciosa que paga a conta. Eu compreendo, no projeto anterior, na votação anterior, o voto pelo sim de vários dos colegas porque se trata de um poder autônomo com um orçamento absolutamente independente e vinculação de receita constitucional. Não é o caso da Defensoria Pública. Não podemos tratar da mesma maneira este projeto em relação ao projeto anterior, aprovando todos para conceder o sorriso no rosto que cada categoria deseja nesse momento. Não podemos compactuar com a captura do Estado pelas corporações. Permitir que grupos de pressão organizada se apropriem de todos os recursos de imposto e deixem o cidadão amíngua no posto de saúde à espera do medicamento. Em sala de aula à espera de melhor qualidade de ensino e de um futuro mais digno. O encaminhamento, seu presidente, o encaminhamento a todos os colegas, é novamente pelo não. Um duplo não. O não da moralidade, o não do respeito aos 21 milhões de mineiros que pagam a conta e, nesse caso, o não também do respeito à lei de responsabilidade fiscal, ao equilíbrio das contas públicas e uma rejeição ao malabarismo contábil tentado pelo TCE, que está dando nomes diferentes para coisas que, no fim das contas, vão explodir na nossa cara. Vai faltar dinheiro para o essencial. E a gente há de lembrar desse momento como sendo um daqueles em que poderíamos ter evitado que isso acontecesse. Espero que aproveitamos a oportunidade. Espero que façamos justiça. Espero, principalmente, que tenhamos um compromisso com o equilíbrio fiscal e o pagamento das despesas do nosso Estado. Sr. Presidente, o encaminhamento é pelo não. Em votação substitutiva número 1, a presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Segunda chamada em votação Este projeto diz respeito ao aumento da defensoria pública, revisa os vencimentos Perdão, a recomposição salarial diante da inflação para a defensoria pública do Estado em 4,30% relativo ao ano de 2019 O novo texto apresentado pela comissão incidirá sobre os vencimentos básicos Ele deixa claro isso e não sobre o padrão inicial remuneratório das carreiras de agente técnico e analista da defensoria pública Votaram sim, em segunda chamada Votaram sim, 46 senhoras Registro voto sim, deputado Roberto Andrade 47 senhoras e senhores deputados Votaram não, 4 senhoras e senhores deputados Não houve voto em branco, portanto está aprovado o substituto número 1 ao projeto de lei de número 1445 de 2020 Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 1446 de 2020 da defensoria pública Que altera os artigos 17, 19 e 22 e os anexos 6 e 9 da lei número 22, 790 de 2017 da outras providências A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo 1 da comissão de justiça A comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo 2 que apresenta E pela rejeição do substitutivo número 1 da comissão de justiça Em discussão o projeto, não há oradores inscritos Encerra-se a discussão para encaminhar com a palavra a deputada Marília Campos Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas Esse projeto, ele trata de ampliação da presença dos defensores e defensoras no estado de Minas Gerais Portanto, ele se trata em ampliação dos serviços E é um projeto muito importante porque defensoria pública é garantia de justiça aos mais pobres Por essa razão, eu peço voto sim aos deputados e deputadas Para que a gente consiga garantir a justiça para as pessoas que não têm condição De pagar os custos e advogados em todo o estado de Minas Gerais Senhor presidente Para encaminhar com a palavra o deputado Guilherme da Cunha Senhor presidente, esse caso, esse projeto, ele é uma categoria absolutamente diferente Dos dois anteriores sobre os quais conversamos aqui Não se trata, importante frisar Não se trata de pedido de reajuste E de uma categoria se apropriando do estado e abocanhando Uma fatia maior dos impostos pagos por todos os mineiros Esse projeto, como bem salientou a colega Marília Campos Ele é uma ampliação de um serviço público essencial Para que a população tenha acesso à justiça Especialmente a população mais carente do nosso estado Ele certamente aumenta a despesa Ele aumenta a despesa, mas ele amplia o serviço Ele é absolutamente diferente dos projetos anteriores Em que o serviço permaneceu mesmo e simplesmente Uma categoria se apropriava de fatia ainda maior do orçamento Pela ampliação do serviço e a importância que ele tem Para as pessoas mais carentes do nosso estado Terem acesso à justiça Justiça como algo essencial à dignidade da pessoa humana Meu encaminhamento, seguindo a colega Marília Campos Que muito bem fundamentou a questão Que me convenceu anteriormente da matéria É pelo sim Em votação, o substitutivo número 2 A presidência vai submeter a matéria A votação pelo processo nominal Em votação Obrigado Segunda chamada em votação Este projeto institui 28 novos cargos comissionados e duas funções gratificadas estratégicas na Defensoria Pública O Defensor Público Geral argumenta que os atuais 38 cargos comissionados no órgão são insuficientes para atender a demanda de uma instituição que está presente em 112 comarcas com 634 defensores, que atendem a mais de 600 mil pessoas por ano Portanto, foi um projeto defendido pelos parlamentares para ampliar o serviço no Estado Votaram sim 56 senhoras e senhores deputados Houve um voto não, portanto está aprovado o substitutivo número 2 Registro o voto sim do deputado Gustavo Santana Com aprovação do substitutivo número 2 ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 1447 de 2020 do Tribunal de Contas que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado referente aos anos de 2014, 2019 e 2020 A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Justiça Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão Com a palavra o deputado Guilherme da Cunha para encaminhar Presidente, só corrija o meu voto, por favor, é sim no último Senhor presidente Senhor presidente, caros colegas Acaba que os projetos se repetem em sua matéria Senhor presidente, por gentileza Garantir a fala do parlamentar, por gentileza Está garantido, por favor, retornar o tempo a 10 minutos Senhor presidente, caros colegas Os projetos pleiteando reajuste se repetem E de certa maneira pode ficar cansativo eu voltar ao microfone todas as vezes Para dizer de que maneira é injusto com os 21 milhões de mineiros que pagam a conta Terem que arcar com mais um reajuste E detalhe, mais um reajuste de categorias que já são extremamente bem pagas Mas nesse projeto, nesse projeto em especial Eu peço uma atenção diferenciada dos colegas Porque aqui não é apenas a questão da moralidade Esse projeto tem um detalhe relevantíssimo O Tribunal de Contas apresentou o projeto como sendo uma recomposição salarial Referente aos anos de 2013, 2017, 2018 Perdão, 2013, 2018, 2019 Referente aos exercícios de 2014, 2019 e 2020 Por óbvio, eles não estão pleiteando a inflação de 2020 Que apenas começa Então é necessário que a gente entende Quando eles dizem 14, 2019 e 2020 Eles estão se referindo à inflação dos períodos de 2013, 2018 e 2019 O detalhe, e o diabo mora nos detalhes É que o Tribunal de Contas já teve uma recomposição inflacionária no ano de 2017 Eu entendo que esteja defasado 2018 e 2019 Mas essa recomposição pleiteada de 2013 Sob o exercício de 2014, digamos É enriquecimento sem causa Eles estão pleiteando uma recomposição pela qual já receberam Receberam em 2017 E se em 2017, eventualmente, não conseguiram negociar adequadamente o índice Ou a realidade do Estado não permitiu a recomposição integral de tudo que eles assim desejavam Isso não mantém a porta aberta para que esse índice possa ser eternamente revisto Ou vamos aqui admitir expurcos referentes ao plano Collor Ao plano Bresser Ao Cruzado 1 e ao Cruzado 2 Infelizmente para o Tribunal de Contas Mas ainda bem para a população de Minas Gerais Para os 21 milhões de mineiros que pagam a conta Em 2017 foi colocado um marco temporal Que limita até onde pode retroagir o pleito de recomposição salarial da categoria É absolutamente inconstitucional, ilegal, imoral Para não dizer criminoso Pleitear um reajuste em 2013 e já ter um reajuste em 2017 É enriquecimento sem causa Essa Casa não pode concordar com isso Pagar esse reajuste no índice que está sendo planteado pelo Tribunal de Contas É permitir o enriquecimento sem causa dos funcionários daquele órgão Por essa razão, Sr. Presidente, chamando especial atenção Para o enriquecimento sem causa que esse projeto assim proporcionará O encaminhamento é pelo não e peço a atenção dos colegas Não é unicamente o já repetido discurso aqui Da moralidade com aquele que vai pagar a conta Aqui a gente está diante de uma questão constitucional clara Um pedido de recomposição inflacionária De um período que já foi recomposto Um enriquecimento sem causa A gente não pode concordar com isso Sr. Presidente, encaminho pelo não Conto com o apoio dos colegas Em votação o projeto salvo Dá com a palavra para encaminhar o deputado Sábio Souza Cruz Só para justificar aqui, presidente O deputado João Vítor Xavier Que integra o nosso bloco Pediu que trouxesse ao conhecimento da Casa A impossibilidade dele estar presente Em razão de um compromisso de saúde Familiar já agendado há muito tempo E fazer um registro aqui Da coerência das manifestações e encaminhamentos Do deputado Guilherme da Cunha Que me leva a crer, inclusive, que nós deveremos ter Com certeza, provavelmente ainda hoje A exoneração do nosso Defensor-Geral de Justiça Porque o seu chefe é o governador E nós temos aqui o vice-líder de governo Dizendo que ele está agindo em desfavor do Estado Ele está agindo no sentido do descontrole fiscal Seguramente, imagino, ele está descumprindo A determinação do governador E muito provavelmente deverá ser exonerado hoje ainda Por essa razão, eu preferi No projeto da Defensoria Pública Me abster de votar Porque eu entendi a fala do vice-líder de governo Como um anúncio prévio da exoneração Do nosso Defensor Público-Geral Era apenas essas duas observações que queria fazer O registro do deputado João Vitor E a minha preocupação com o destino do Defensor-Geral de Justiça Aliás, essa casa, em algum momento Precisará fazer uma análise mais aprofundada Se a Defensoria Pública do Estado Tem mesmo iniciativa de proposição legislativa Ou se isso é, de fato, coisa do chefe do Executivo E por delegação se estendeu ao chefe da Defensoria Pública Que agora resolveu se contrapor ao governador Acredito que o governador não vai aceitar Um ato de tanta rebeldia E de desconsideração à sua autoridade Nos termos manifestados pelo vice-líder de governo Muito obrigado, senhor Para encaminhar a votação Deputado Virgílio Guimarães Eu queria, até como uma questão geral Não é tanto sobre esse projeto Mas é porque vejo com muita frequência Um entendimento muito distorcido A respeito do artigo 37 da Constituição Federal Quando ele se refere à revisão anual A revisão anual, senhor presidente Em nenhum lugar está dito Que é para a reposição automática de perdas inflacionárias Isso não está escrito no artigo 37 A revisão é um momento de reavaliar Inclusive cabe, se é justo ou não É outra coisa Como já teve na lei brasileira A previsão Na recomposição do salário mínimo Uma previsão De um chamado resíduo inflacionário Chamava um resíduo Tinha uma previsão do resíduo Isso cabe numa revisão Da recomposição Comparem para saber exatamente O que diz a Constituição Federal Como que ela se refere Não à revisão Mas à recomposição Dos proventos de aposentadoria Lá sim A lei determina Que seja calculado O valor da inflação E a sua incorporação do salário Portanto, a Constituição Não escreve nada por acaso Nada Se ela escreve de um jeito Num lugar E escreve de outro jeito Em outro lugar É porque ela quer A Constituição quer Que num determinado lugar A revisão Revisão é como você leva Se eu tomar para fazer uma revisão E o outro você leva Para fazer um conserto É diferente A revisão É o momento de rever os critérios E lá no artigo 37 Não diz que critério é esse Pode ser qualquer critério Então, portanto Eu tomo a palavra Não em função do Tribunal de Contas Do Estado Mas é porque isso tem sido Usado em muitas vezes Em muitas circunstâncias Como que a revisão anual Fosse sinônimo De recomposição automática Das diferenças inflacionárias Não é assim A Constituição Federal Tem que ser lida Como ela está escrita Como ela está escrita Quando ela quer dizer A revisão A chamada correção monetária Isso é dito com clareza E basta ir lá No que se refere A questão Do regime geral Dos aposentados Para ver que isso existe Eu, portanto Faço É apenas uma ponderação Presidente Para que Esse tema Que aparece com frequência Em vários projetos Que nós estamos discutindo Inclusive o mais polêmico deles Tem que ser entendido Na sua exata dimensão O que é que significa Revisão anual E isso é um termo amplo E que não obriga A reposição inflacionária Mas apenas A revisão Com os critérios Que o revisor A Chabu bem fazer Por favor Corrigir o voto Deputado Bartô No projeto de lei De número 1446 De 2020 Deputado vota sim Em votação Projeto de lei De número 1447 De 2020 A presidência vai submeter A matéria A votação Pelo processo nominal Em votação O que é que significa Amém. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei 1447 de 2020 de autoria do Tribunal de Contas. A proposta estabelece um índice de 14,62% para a revisão dos vencimentos dos servidores do TCE referente aos anos de 2014, 2019 e 2020. Votaram sim, 50 senhoras e senhores deputados. Votaram não, 3 senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovado o projeto. Salve, emenda. Em votação, a emenda número 1 comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Segunda chamada em votação. Então, já deve. Obrigado. Votaram sim 46 senhoras e senhores deputados, votaram não 3 senhoras e senhores deputados, portanto está aprovada a emenda número 1, registro e voto sim, do deputado Elismar Prado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 1448 de 2020 da mesa da Assembleia, que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos e proventos dos servidores da Assembleia Legislativa. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação para encaminhar o deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, mais um projeto propondo reajuste dos vencimentos para servidores e um projeto dessa vez da própria casa, de servidores com os quais eu lido no dia a dia, trabalho no dia a dia, sou muito grato ao trabalho desempenhado. Sou muito grato, por exemplo, ao trabalho desempenhado pela Michele, na CCJ, que auxilia de maneira determinante, que tenhamos uma comissão mais produtiva, uma comissão que entregue o melhor serviço para a população. Sou grato ao trabalho de vários dos servidores que aqui encontro todo dia, o que não me faz ser favorável a esse reajuste. Reajustes não se dão por gratidão. Reajustes não se dão em busca de um sorriso no rosto daqueles com os quais convivemos frequentemente. Reajuste se dá para atrair profissionais de qualidade para o desempenho da função. E o que a gente observa, olhando para a nossa própria Assembleia, para a nossa casa, é que aqui temos profissionais de qualidade em abundância e temos também uma fila de profissionais extremamente qualificados, loucos para entrar aqui dentro e receberem os salários já existentes. Pessoas que estudam durante horas e horas, por anos e anos, para poder fazer um concurso público que ocupar a vaga de quem está aqui hoje, eventualmente achando que a remuneração não está adequada. Senhor presidente, eu entendo as pressões dos servidores que levam eventualmente à apresentação de um projeto dessa natureza. É absolutamente compreensível. Mas é justamente em defesa dos 21 milhões de mineiros que não pressionam, que não vêm até aqui, que não têm oportunidade de conviver diariamente conosco, mas que pagam a conta, que é importante que a gente diga não. É importante que a gente diga não para o reajuste pleiteado pelo Tribunal de Justiça, para o reajuste pleiteado pelo Ministério Público, para o reajuste pleiteado pelo Tribunal de Contas e também para a nossa própria carne, e para a nossa própria casa. É importante que a gente dê o exemplo que a gente espera de outros poderes, de respeito com o dinheiro do cidadão. Senhor presidente, no último ano, V. Exª teve uma atitude exemplar, de devolver um total de 46 milhões de reais ao Poder Executivo, para que pudesse investir na já tão combalida saúde, segurança e educação do nosso povo. Não há razões, senhor presidente, para que a gente faça um esforço menor esse ano. Não há razões para que a gente entregue zero ou que a gente use cada centavo do nosso orçamento. Os salários já são bons. Tem muita gente querendo entrar. E tenho certeza que ninguém, absolutamente ninguém, que trabalha nessa casa hoje, está numa situação de penúria ou necessidade, estando dentro dos 3% de maior renda da população de Minas Gerais. Senhor presidente, eu encaminho o voto pelo não, sabendo que posso receber alguns olhares atravessados daqueles servidores que me ajudam muito no dia a dia, mas tendo a certeza que estou fazendo o que é melhor para 21 milhões de mineiros. Para encaminhar com a palavra do deputado Virgílio Guimarães. Não para encaminhar, senhor presidente, apenas para registrar por razões conhecidas e óbvias. Eu não posso participar dessa votação. Queria que esse fato ficasse registrado aí. Em votação, projeto salvo emenda. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada. Este é o projeto 1448 de 2020, de autoria da mesa diretora da Assembleia Legislativa, continuando, portanto, as recomposições, os reajustes das categorias de servidores do Estado, dessa vez do Legislativo. O percentual do reajuste é de 4,57%. Pelo projeto, o valor do índice básico utilizado para o cálculo da tabela de vencimentos dos servidores da Assembleia fica registrado, portanto, com este percentual de 4,57%. Votaram sim 52 senhoras e senhores deputados. Registro o voto sim do deputado Roberto Andrade. Três senhoras e senhores deputados votaram não. Portanto, está aprovado o projeto salvo emenda. Em votação, a emenda número 1 comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Registro o voto. Segunda chamada em votação. Neste momento, os parlamentares reafirmam na segunda chamada de votação o voto apresentado na primeira chamada. Desta vez, eles votam uma emenda de 2019, que é uma emenda, na verdade, que faz adequações técnicas legislativas a esse projeto, a técnica legislativa, a esse projeto que concede um reajuste de 4,57% da mesa diretora da Assembleia voltada aos servidores da Assembleia Legislativa de Minas. Votaram, sim, 49 senhoras e senhores deputados. Votaram, não, duas senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovada a emenda número 1 ao projeto de lei de número 1.448 de 2020. Senhor presidente, só como registro, pelas mesmas razões, registro que eu formalmente não participei da votação. Registro a não participação do deputado Virgílio Guimarães. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 1.449 de 2020 do Tribunal de Justiça, que fixa o percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, referente aos exercícios de 2018 e 2019. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Senhor presidente. Para encaminhar com a palavra o deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente. Senhor presidente, esse projeto, talvez, é o que tem uma relação mais próxima e pessoal para mim, por conta da minha graduação em Direito, e de ter visto inúmeros, inúmeros dos meus colegas, fazerem uma mudança radical de planos, perspectivas e sonhos de carreira, em comparação com as turmas que me precederam. Eu ainda lembro, senhor presidente, de quando, no início da faculdade, a imensa maioria dos meus veteranos se graduavam, iam advogar, iam para as empresas, iam, de alguma maneira, para o setor privado. E, com uma ou outra exceção, pessoas, eventualmente, que tinham um ideal vocacionado, buscavam as carreiras públicas da magistratura, buscavam as carreiras públicas do Ministério Público, da Defensoria. E, com o tempo, a gente viu essa curva virar. E começou a virada da curva com uma procura gigantesca de colegas pelos concursos de magistratura, Ministério Público e, no momento posterior, Defensoria. Esses concursos começaram a pagar muito bem, mais cedo que os demais. Mas, nesse momento, a procura dos colegas ainda era para ser membro do poder, era para ser o juiz, era para ser o promotor. Mas, quando eu me formei, e isso foi em 2005, a curva já tinha virado por completo. Porque a remuneração dada também às categorias de apoio dos poderes, aos servidores do Tribunal, aos servidores do Ministério Público, já estava tão descolada da realidade do mercado privado de direito, que já para achar algum colega que, como eu, topasse advogar, eram os pouquíssimos idealistas vocacionados. A curva virou. A curva virou porque o estímulo de mercado, aquele sinal clássico, que fala para as pessoas buscarem uma determinada carreira ou profissão, foi colocada no serviço público. As carreiras de apoio passaram a ser incrivelmente bem remuneradas, a ponto de colocar seus servidores dentre os mais ricos da população brasileira. E é curioso. É curioso porque a gente tem uma noção muito fraca da realidade. Normalmente, quem recebe os salários que esses servidores recebem não considera a si mesmo uma pessoa rica. Essas pessoas costumam olhar para o Jorge Paulo Lema e achar que ele é rico. Olhar para o Silvio Santos e achar que ele é rico. Mais perto da gente, olhar para o Vitório Medioli e achar que ele é rico. Mas falta conhecer a realidade do povo brasileiro. Falta conhecer que, em Minas Gerais, a renda média de um trabalhador mineiro é de R$ 1.700. Falta entender que a imensa maioria da população brasileira jamais vai sonhar em ter um salário semelhante ao que esses servidores recebem. E recebem com a audácia de chamá-los de salário de fome. Em alguns casos, e não foi nenhum desses servidores, de chamá-los de miserê. Sr. Presidente, se esses servidores, acostumados à própria realidade, acostumados a frequentar um tribunal no qual eles olham para os juízes, para os desembargadores, e enxergam ali a boa remuneração e a situação deles de penúria, se essas pessoas não estão conseguindo verificar a realidade dura do povo mineiro e do povo brasileiro, do mesmo mal não sofre essa casa. Aqui temos representantes de toda a população de Minas Gerais, representantes de populações absolutamente carentes, como é o caso do professor Jean, doutor Jean, que representa, talvez, a área mais pobre de Minas Gerais. Ele conhece de perto o que são pessoas vivendo com salários de fome. E para todos aqueles aqui na região metropolitana, a gente conhece de perto o que são pessoas vivendo sem salário, porque estão desempregadas, e tendo que se virar. Sr. Presidente, a remuneração dada hoje aos servidores do tribunal é mais do que adequada, e seria excelente se o órgão pudesse devolver recursos ao invés de usar cada centavo do seu orçamento, colaborando assim para a recuperação fiscal do nosso Estado. Sr. Presidente, eu encaminho o voto pelo não. E tenho a certeza que os colegas, cientes de que não é salário de fome e que a situação concreta do povo mineiro torna impeditivo pagar qualquer forma de reajuste, poderão me acompanhar nessa, aparentemente, inglória cruzada. Sr. Presidente, muito obrigado. O encaminhamento é pelo não. Em votação substitutiva número 1, a presidência vai submeter a matéria e a votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação. Em votação. Segunda chamada em votação. Este projeto do Tribunal de Justiça fixa o percentual de revisão anual dos servidores do Judiciário relativo aos anos de 2018 e 2019. O valor do padrão salarial mais baixo do Poder Judiciário fica reajustado, segundo o projeto, em 2,76%, tomando como base a data de 1º de maio de 2018. Um projeto, portanto, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Votaram sim 49 senhoras e senhores deputados. Registro voto sim, deputado Tito Torres, deputado Gustavo Aladares e deputado Roberto Andrade. Votaram não 3 senhoras e senhores deputados e 52 votos sim. Portanto, está aprovado o substitutivo nº 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de nº 1450, de 2020, do Tribunal de Justiça, que cria e transforma cargos do quadro de provimento em comissão e de funções de confiança do Poder Judiciário do Estado. A comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresenta. As comissões de administração pública e de fiscalização financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 da comissão de justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Para encaminhar, presidente. Encerra-se a discussão. Para encaminhar com a palavra a deputada Marília Campos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, eu quero aqui encaminhar contrário a esse projeto, primeiro porque é um projeto que faz uma alteração de cargos, funções, impactando ainda mais no custo do Poder Judiciário no nosso Estado. Mas, além disso, Sr. Presidente, eu sou contrária a essa política de, em setores essenciais, como o Tribunal de Justiça, promovermos a ampliação do quadro de servidores sem concurso público. Nesse caso, esse projeto, ele propõe que se contrate mais de 70 juízes através de recrutamento amplo. Por essa razão, eu encaminho o contrário, Sr. Presidente. Em votação substitutiva nº 1. A presidência vai submeter a matéria, a votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Este projeto de autoria do Tribunal de Justiça propõe uma reforma nas estruturas organizacionais do Tribunal, segundo a proposta do projeto, para proporcionar mais eficiência à gestão de setores estratégicos. As mudanças se darão por meio de criação, transformação e alteração do padrão de vencimento de alguns cargos de proventos em comissão. E há, como foi citado pela própria deputada Marília Campos, a contratação de juízes, 70 juízes, para atender a demanda das comarcas. Votaram sim, 52 senhoras e senhores deputados, votaram não, 3 senhoras e senhores deputados, portanto está aprovado o substitutivo nº 1 ao projeto de lei de nº 1.450 de 2020. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de nº 1.451 de 2020 do governador do Estado, que reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das categorias que mencionam. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo nº 1 que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão foram apresentadas aos projetos duas emendas, uma do deputado Sargento Rodrigues que recebeu o nº 1 e uma do governador do Estado que recebeu a nº 2. A presidência informa ao plenário que a emenda nº 1 do deputado Sargento Rodrigues e a emenda nº 2 encaminhada pelo governador do Estado por meio da mensagem nº 70 de 2020, publicada em 12 de fevereiro de 2020, foram contempladas no parecer da Comissão de Justiça e serão arquivados nos termos do inciso 4 do artigo 180 do Regimento Interno, para em votação o substitutivo, para encaminhar a votação o deputado Guilherme da Cunha. Sr. Presidente, eu peço que recomponha o tempo de fala, por gentileza. Sr. Presidente, caros colegas, esse é o projeto talvez mais polêmico de toda manhã de votações, o projeto que encheu as galerias, o projeto que, de certa maneira, a imprensa inteira e Minas Gerais inteira nos observa agora discutir e votar. É um projeto que, conforme cálculos apresentados pelo próprio governador do Estado, vai gerar um impacto de R$ 9 bilhões no orçamento de Minas Gerais nos próximos três anos. E não para por aí. Para o futuro, a partir de 2023, esse projeto gera um impacto de aproximadamente R$ 5 bilhões e R$ 200 milhões. É quase o equivalente à totalidade da folha atual da Polícia Militar de Minas Gerais, que vai ser gasta sem que a gente coloque um único novo policial na rua. Minas Gerais está numa situação de extrema penúria, e isso é do conhecimento de todos. Desde a questão das dívidas, os restos a pagar, superiores a R$ 30 bilhões recebidos pelo governador, quanto também das dívidas superiores a R$ 100 bilhões em longo prazo com a União Federal e R$ 15 bilhões de déficit orçamentário anual. Tudo isso é público, é notório, mas, ainda assim, nosso governador apresentou esse projeto, e o que gera, de certa maneira, uma série de questionamentos. É importante, nesse momento, então, entendermos a gênese do projeto, entendermos que ele não é um mero capricho, que o governador acordou em fevereiro de 2020 e decidiu enviar à Assembleia. A própria categoria, os próprios deputados ligados à categoria afirmam que o projeto é o resultado final de um ano de negociações. Então, vamos voltar no tempo, vamos olhar qual que era a situação um ano atrás, para a gente ver em que contexto foi feita essa negociação, para que a gente perceba se ao governador cabia apenas o péssimo e o menos pior, e se a gente está vinculado a essa decisão ou se a gente pode procurar o que é bom aqui, nesse plenário e nessa casa. E, voltando no tempo, seu presidente, o que eu vejo? Notícia de 14 de janeiro de 2019. Polícia Civil de Minas Gerais ameaça parar. Notícia de fevereiro de 2019. A polícia militar promete parar no carnaval. Notícia de setembro de 2019. Agentes da segurança, e nesse caso já são todos, ameaçam greve. E é importante notar, seu presidente, que não apenas a ameaça estava presente ao longo de toda a negociação, como ela é repetida na galeria, esquecendo que greve de forças de segurança é ilegal. Esquecendo que isso é colocar o Estado contra a parede de uma maneira que a lei não permite, que a Constituição não aceita. é nesse contexto de uma pressão ilegal que surge esse projeto. Um projeto que é uma escolha entre o péssimo e o menos pior. Um projeto em que havia a disposição do governador como escolhas, a paralisação das forças de segurança que geraria um caos social, como o que vimos em 2017 no Espírito Santo, dezenas de homicídios, saques às lojas, ao comércio, paralisação de toda a atividade ou ter que se curvar. Não sei quais eram as opções à mesa para saber se a negociação foi ceder em tudo ou apenas naquilo que lhe era possível. Mas sei que aqui nessa casa não estamos sujeitos à mesma escolha entre o péssimo e o menos pior. Aqui nessa casa a gente pode buscar aquilo que é bom para o povo de Minas Gerais, o que obviamente esse projeto não é. Um projeto que dobra o gasto com a folha da Polícia Militar sem colocar um único novo policial nas ruas, não melhora a nossa segurança. Um projeto que gera um impacto de nove bilhões de reais e mais cinco para longo prazo, não ajuda na recuperação fiscal do Estado. Se as escolhas do governador foram limitadas no ambiente de intensa pressão, que não nos curvemos aqui à pressão das galerias ou qualquer que seja. Que mantenhamos o nosso compromisso em fazer o que é melhor para Minas Gerais. E é importante entender, senhor presidente, nesse momento, já tendo evidente que isso não é bom para as finanças públicas e para a totalidade do nosso Estado, sequer é bom para a segurança da população. É bom que a gente entenda também o pleito da categoria, que está há cinco anos sem recomposição salarial. Sim, é muito tempo. Sim, isso gera um desgaste. Mas havemos de observar, senhor presidente, que o quanto é justo que uma categoria receba é o quanto é necessário para atrair pessoas qualificadas para executar aquela função. Se a gente for levar em consideração apenas o esforço, talvez quem tivesse que mais receber fosse o profissional da limpeza pública, que fica de sol a sol, todos os dias, varrendo as ruas da cidade, recolhendo o lixo da cidade. Se fôssemos considerar apenas a responsabilidade da função, tenho certeza que os profissionais da saúde mereceriam também valores muito mais elevados do que recebem, porque eles lidam com a vida no seu momento mais frágil e delicado. Muitas vezes a vida saindo da barriga da sua mãe. Mas não é essa a realidade. O que fica evidente em todo esse processo, em toda essa negociação, é que sim, a categoria merece uma vida digna. E que sim, a categoria já tem essa vida digna com o salário atual. O rendimento médio de um profissional da segurança pública em Minas Gerais é superior a R$ 7 mil. É três vezes superior ao rendimento médio de um trabalhador mineiro. Esse mesmo profissional... Sr. Presidente, recomposição do meu tempo. Peço a galeria que respeite a fala do parlamentar. O tempo. Sr. Presidente, o que fica evidente é que essa mesma categoria, que no momento diz que o salário é contrário à própria dignidade dela, encontra uma fila de pessoas querendo participar dessa categoria. A gente teve, Sr. Presidente, um concurso público aberto para as forças de segurança no ano passado. 240 mil inscritos para um total de 119 vagas. 240 mil mineiros consideraram que aquele salário era bom, que aquele salário era adequado, que aquele salário valia a função e valia todos os riscos a ela inerentes. Mas a gente pode eventualmente questionar que 240 mil pessoas desejando uma determinada função não significa a garantia de que essa função vai ser prestada, porque a gente tem que atrair boas pessoas para executar a função. Então vamos olhar para o número de aprovados, que foram pessoas qualificadas aptas para exercer a função. E o que vemos é que tivemos mais de 300 aprovados, o dobro do número de vagas e uma sobra, formando inclusive cadastro de reserva, formando inclusive uma fila de pessoas capacitadas e que dariam a vida, fariam todo o sacrifício para ter a oportunidade de receber esse salário, que no momento é colocado como sendo indigno. Sr. Presidente, eu fiz questão de levantar os dados, de olhar os números, e vi que o salário médio das forças de segurança atualmente colocam esses servidores entre os 3% mais bem pagos de toda Minas Gerais. Não apenas o funcionalismo, mas de toda Minas Gerais. E quando olhamos para dentro do funcionalismo, o que percebemos, Sr. Presidente, é que das 10 carreiras do Poder Executivo de melhor remuneração, 7 são da segurança pública. Me parece que quando a gente olha para o todo da sociedade, estar entre os 3%, significa que está bem pago. Quando a gente olha para dentro do funcionalismo e observa que ocupa 70% das vagas de melhor remuneração, é estar bem remunerado. Quando a gente olha para 21 milhões de mineiros que vão pagar essa conta, recebendo um terço do que eles recebem, sacrificando longas jornadas de trabalho, sacrificando seus impostos, a gente percebe que alguma coisa está errada nisso tudo. O governador foi alvo de intensa pressão. Na época vazou até áudio ameaçando ele de morte. Nós aqui não podemos nos curvar a mesma pressão. Não podemos permitir a captura do Estado por uma corporação que vai dobrar o valor de toda a folha da polícia sem colocar um novo policial na rua. Eu peço aos colegas que pensemos, lembremos e respeitemos os 21 milhões de mineiros que vão pagar essa conta. O senhor presidente é em caminho pelo não. E conto com os colegas para também pensarem nos 21 milhões de mineiros e seguirem o mesmo caminho. Muito obrigado. Com a palavra, deputado professor Wendel Mesquita. Muito bem. Bom dia à mesa, toda o presidente, deputado Agostinho Patruz, a galeria, os deputados. Quero dizer aqui, presidente, hoje nessa casa estão sendo aqui votados projetos importantes que trazem aí o reajuste de várias categorias. Eu estou aqui, compõe a base de governo, quero aqui, inclusive, ressaltar e enaltecer o trabalho do nosso líder de governo, Luiz Humberto, do nosso líder aqui do bloco, da maioria, deputado Gustavo Valadares, toda uma construção. Quero aqui enaltecer também o trabalho da mesa diretora nessa construção das votações dessa casa, do empenho que essa atual gestão vem fazendo. Recebemos lá no gabinete o deputado Alencar da Silveira Junho com propostas interessantes para construir uma assembleia diferenciada, com transparência. Então, a gente tem que enaltecer e valorizar o que está sendo construído por cada um dos membros que compõem aqui a diretoria dessa casa, dos nossos líderes. Sou base de governo, estamos aí construindo com o atual governador. Acho importante, aqui está presente a força da Polícia Mineira, tanto a Polícia Militar, quanto a Polícia Civil, quanto a Polícia Penal, está aqui presente. a gente sabe das articulações que foram feitas por todas as forças, a gente sabe que hoje a gente tem aí uma referência internacional da nossa polícia, não só militar também, a Polícia Civil que vem conquistando o seu espaço e a Polícia Penal que agora, com a nova legislação federal, nós vamos construir junto com o Sargento Rodrigues, junto com a Comissão de Segurança, vamos construir pela primeira vez na história de Minas uma lei orgânica para fortalecer a Polícia Penal. Isso é muito importante. Então, a segurança terá o voto desse deputado, sim, porque a gente sabe do valor que vocês têm. Agora, presidente, eu não posso aqui deixar de destacar, eu sou professor, eu comecei da aula com 17 anos de idade, e a gente sabe, eu tenho andado pelo estado de Minas Gerais e conversado com os professores estado afora, e a gente percebe que eles estão necessitados dessa valorização, porque o professor é aquele que está na academia, o professor é aquele que forma a polícia militar, o professor é aquele que forma a polícia civil, é aquele que forma a polícia penal. O professor, infelizmente, no Brasil, passa longe de ter a valorização merecida, porque eu digo que é a profissão que interfere na vida de todas as outras profissões. Então, tenho conversado hoje aqui, deputado Guilherme Cunho, deputado Sargento Rodrigo, que também são apoiadores da educação mineira, tenho conversado com os deputados aqui, com o Noraldino, com a deputada Beatriz, nós precisamos ainda nessa semana fazer um grande movimento nessa casa, da base do governo, da oposição, dos blocos independentes, para que a gente possa construir essa mesma valorização que é justa e correta da segurança pública para os professores em Minas Gerais. Não importa. Eu acompanhei essa semana a fala do governador Zema e ele trouxe um dado que a gente tem que avaliar. Ele disse que o número da polícia, tanto militar quanto civil quanto penal, é inferior ao número de servidores da educação. Mas eu tenho uma sugestão, presidente Agostinho Patrus. Vamos avaliar o impacto que esse aumento trouxe. Não sei quantos bilhões exatamente. Vamos pegar esse mesmo impacto que o aumento trouxe, que esse aumento trouxe nas contas do governo, pegar o mesmo valor e trazer para os professores. Aí está resolvido de zonomia. Fica por igual. Vamos pegar o mesmo impacto financeiro que não dê o mesmo percentual, mas pegaremos o mesmo impacto financeiro, transformaremos isso em percentual e vamos dar esse percentual de aumento para os professores. Então, para terminar, eu quero dizer que como base de governo vou votar sim, como eu sempre estive aqui apoiando esse governo. eu acredito nesse governo, acredito no nosso governador, tenho acompanhado o esforço hercúleo que o presidente dessa casa com toda a mesa diretora tem feito para dialogar, para construir, mesmo com as agrúrias, com as dificuldades, mas também não vou deixar de lutar como base de governo, construindo um grande diálogo, deputado Inácio Franco, nessa casa, mas nós não podemos nos furtar enquanto deputados e deputadas de apresentar para Minas Gerais um outro momento histórico, porque esse aumento da segurança já está sendo histórico. O deputado professor Clay teve com o Casa Grande governador do Espírito Santo, lá no Espírito Santo a polícia militar já está pressionando o governo, tendo como inspiração um aumento aqui que realmente é um aumento muito marcante, mas nós temos também Minas Gerais tem que deixar agora em sua marca, em seus anais, um grande projeto de fortalecimento da educação do Estado de Minas Gerais para a gente mostrar que Minas Gerais valoriza a segurança sim, mas valoriza a educação, que é a única fórmula, é a única para transformar as vidas dos cidadãos que precisam de uma escola. Muito obrigado, presidente. Para encaminhar com a palavra deputado Alencar da Silveira Júnior, em seguida deputado Sábio Sousa Cruz. Para encaminhar também, senhor. senhor presidente, senhores deputados, companheiros da galeria, telespectadores da TV Assembleia, que nós criamos há 20 e poucos anos atrás. Eu tenho uma emenda aqui que eu retirei ela também, que vai para o segundo turno, que é aproveitando o projeto do governador e reduzindo o ICMS do combustível que nós aumentamos no último ano. Então, vai também em segundo turno. Sentado ali, relembrando meus 32 anos de vida pública, de galeria cheia, e pela primeira vez, eu vejo nessa casa uma divisão, um cordão de isolamento entre servidores e servidores. isso aqui está parecendo cruzeiro e atlético. Eu quero lembrar que eu votei, professores, votei favorável ao piso, votei aos aumentos dos professores até hoje, todos os aumentos que eu votei, e ali eu via a união que tinha o funcionalismo público. Em hora nenhuma, nós acompanhamos o pessoal da segurança contrário ao aumento das professoras. Eu acho que está na hora da gente pensar que era um bolo só. Hoje, nós estamos sendo aplaudidos. Daqui a um mês, quando vier a reforma da Previdência, onde o governo vai colocar e tirar as vantagens dos senhores, aí nós vamos ser vaiados aqui. E aqui, eu quero lembrar e fazer uma previsão, não de mandinar nem paisema, mas uma previsão no futuro. Essa casa vai ter que votar um projeto de maldades que o governo está preparando, um projeto que vai tirar as vantagens dos servidores, um projeto que vai ter que igualar com o governo federal. E isso, naquela hora, a união dos senhores tem que começar é hoje. Nós temos que começar hoje dando apoio para a segurança, segurança para o pessoal da educação e para o funcionalismo em geral. Não podemos ficar dividir e acabar com esse cordão de isolamento que nós temos aqui hoje. É todos por um funcionalismo bem remunerado e que trabalha. É isso que a gente tem que lembrar. Quando se fala de isonomia, faça um compromisso e já falei outro dia em uma entrevista de rádio. Faça um compromisso com o pessoal da Polícia Civil. Nós não podemos aceitar a Polícia Militar ganhar mais do que a Polícia Civil. Tem que ter isonomia, sim. E na reforma da Previdência nós vamos colocar isso. E eu quero deixar aqui um recado para o governador Zema. Não aceito e essa Assembleia não pode aceitar em mexer na Previdência com quem ganha até três salários mínimos. De cara ele não pode mandar para cá corte nenhum que venha até três salários mínimos. E para o deputado Guilherme, quando ele fala só agora nessa, vai ter esse impacto tudo, os deputados do Novo fazem parte das reuniões dos secretariados. Então, Guilherme, Vossa Excelência tinha que ter brigado isso lá dentro. Falar do governador vai ser isso. Não é agora não, porque agora essa Assembleia vai votar o que foi tratado, porque ninguém é obrigado a tratar, mas a cumprir é. E essa casa vai votar sim nesse projeto. Obrigado. Com a palavra para encaminhar o deputado Sávio Souza Cruz. Senhor presidente, senhoras, senhores deputados, Há um ensinamento até bíblico que fala que quando o som da trombeta dos anjos não é claro, as pessoas não se animam para a guerra. Em Minas Gerais vivemos tempos estranhos. Um novo tempo sem trocadilho, um tempo esquizofrênico. Um tempo em que se anuncia graves dificuldades para o Estado e ao mesmo tempo se envia para casa um projeto com impacto de 5 bilhões e 600 ao ano. Como devem votar os deputados? Seria o governador eleito por 71% dos mineiros irresponsável ao ponto de mandar para casa um projeto que o Estado não pudesse fazer frente? Devem os deputados acreditar nisso? O deputado Guilherme da Cunha manteve a sua coerência, manteve a sua lucidez na visão que tem. Mas não é possível que os deputados convivam com o governo do novo que manda um projeto e a liderança do governo do novo na casa é contra o projeto. Ocupa-se os dois espaços de quem é a favor e de quem é contra e fica e fica o universo o coletivo dos deputados atônito sem saber qual é a sinalização. Minas afinal descobriu uma fórmula de arrecadar que folgou os cofres e estaria o governador mentindo sucessivas vezes dizendo que Minas está apertada? O governo estaria pensando em mandar para cá uma reforma previdenciária para aumentar as alíquotas de contribuição dos servidores a absurdos 22% e ao mesmo tempo manda um projeto que aumenta 5 bilhões e 600 que esquizofrenia vivemos senhor presidente? Em que Minas estamos? Nós que estamos aqui há muito tempo nunca pensamos viver tempos tão estranhos tempos em que a trombeta dos anjos tocam ora para lá ora no sentido contrário e ficam aqui os deputados ao sabor de falsas informações de apenas retalhos de informações e de números do executivo nessa situação eu não tenho dúvida a casa votará solidariamente a todas as categorias que puderem ser beneficiadas aqui enquanto não houver um som de trombeta que defina como Minas está porque não pode Minas ser ao mesmo tempo a Minas da Fartura e a Minas da Escarcez a Minas que gasta e a Minas que corta essa Minas é uma Minas esquizofrênica é uma nova Minas triste de assistir votaremos sim na crença que o governador deve ter um mínimo de juízo um mínimo de responsabilidade e que o Estado de fato deve ter arranjado alguma fonte de recurso para fazer frente não só a essa demanda mas a todas que virão a partir desse atendimento é essa a posição do nosso bloco Minas tem história mas com o registro da preocupação de essa sinalização ambígua esquizofrênica que a gente tem assistido aqui deputado Guilherme da Cunha em outros projetos chegou a mencionar uma certa imoralidade no envio de projetos de aumento de despesa poupou o governador Romeu Zema mas eu estou vendo que talvez não demore o dia em que se invocará essa imoralidade e quem sabe o próprio Partido Novo pedirá o impeachment do governador do Novo muito obrigado com a palavra para encaminhar deputado Noraldino Júnior senhor presidente nobres deputados senhor presidente eu também quero contribuir com uma reflexão assim como fez deputado Alencar deputado Sávio deputado Guilherme e outros colegas realmente é uma situação muito complexa eu já declaro aqui meu voto sim a favor do projeto mas eu queria eu queria trazer uma reflexão presidente e é muito importante que nós tenhamos clareza sobre o ambiente que nós estamos vivenciando é verdade que é necessário até para o bom andamento do governo que o partido do governo possa aí é em ter um entendimento realmente nós deputados ficamos aí é a merced de várias opiniões dentro do próprio partido que faz parte do governo acho que isso é um dever de casa que o governo do estado de Minas Gerais tem que fazer o partido do governo do estado de Minas Gerais tem que fazer porque se é um partido que pleiteia até está comendando o país não é possível dar o exemplo dar esse exemplo esse mau exemplo no estado onde eu estou falando mau exemplo no bom sentido estou falando de uniformidade nos pensamentos no estado no único estado onde o país governa pois bem senhor presidente nobre líder do governo nós estamos vivenciando aqui uma situação complexa o governo mandou um projeto em relação a segurança pública nós sabemos que legalmente não há podemos votar aqui a ampliação desse aumento logicamente o governo mandará esse veto se a assembleia derrubar o veto o governo também tem a prerrogativa de entrar com o Madin ou qualquer outra outra instituição o que nós não podemos assegurar que mesmo aprovando aqui algumas alterações e alguns adicionais nós não estamos assegurando aqui esse aumento para as outras categorias isso tem que ficar claro porque tem várias categorias importantes no estado eu digo todas eu chamo atenção para uma categoria aqui que está sendo esquecida há muitos anos deputado Duarte Bechir que são os funcionários do SISEMA do Sistema Estadual de Meio Ambiente é a única categoria e eu falo é a única categoria do estado que após é a única categoria do estado que tem uma decisão judicial homologada em 2016 foi um acordo judicial feito entre o governo do estado e a categoria para cessar a greve tão prejudicial a economia do estado pasmem colegas o acúmulo de processos de licenciamento ambiental grande parte desse foi em decorrência da operação padrão de 2012 e da greve deflagrada em 2016 e nós estamos esquecendo disso é uma categoria que embora é uma categoria pequena é uma categoria essencial para o desenvolvimento do estado e para que o estado tenha condições de pagar todas as outras categorias ou nós temos dúvida que o meio ambiente os processos ambientais é uma fonte importante de custeio de renda e de impostos para o governo do estado eu digo tão importante quanto as outras agora nós só lembramos dos funcionários do SISEMA quando demora um processo de licenciamento ambiental dos funcionários já sobrecarregados sem aumento sem a aplicação e o cumprimento da decisão judicial homologada quando acontece o rompimento da barragem de Brumadinho quando acontece o rompimento da barragem de Mariana cadê a fiscalização mas essa mesma fiscalização é a fiscalização que muitas vezes é condenada até por nós deputados porque eles excederam quer dizer quando o romp é barragem faltou a fiscalização agora quando vai fazer a fiscalização cumprir a lei eles excedem e é uma categoria que já está sobrecarregada líder do governo nós estamos a ponto de perder os bons técnicos grande parte da iniciativa privada está cooptando os nossos servidores os nossos capacitados servidores do SISEMA porque nós não temos aqui um plano atrativo eu digo o mínimo de consideração e de respeito que essa categoria merece então é muito importante que nós tenhamos aqui união para ajudarmos os nossos colegas servidores e eu chamo aqui a atenção peço aqui encaricidamente nós temos aqui uma audiência pública na quinta-feira para tratar da implantação do plano de carreiras dos servidores do SISEMA não a implantação do plano de carreiras mas o cumprimento da decisão judicial homologada na justiça em 2016 que serviu para dar fim àquela greve que prejudicou tanto o estado de Minas Gerais mas eles estão sentindo que não é a última opção que eles têm então eu conclamo aqui peço a todos os parlamentares que aqui se encontram para dar uma atenção e ajudar para que nós possamos implementar o plano de carreiras mesmo que seja gradativo para todos os servidores do SISEMA porque eles também merecem nosso respeito muito obrigado contem com o voto desse parlamentar com a palavra para encaminhar deputado sargento Rodrigues senhor presidente senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas público que nos acompanha das galerias sejam muito bem vindos servidores os profissionais da educação servidores da segurança pública eu queria parabenizar a todos pela belíssima eu diria pela belíssima democracia que aqui está hoje acontecendo no plenário dessa casa senhor presidente eu queria cumprimentar a cada colega deputado e deputada nesta casa que inclusive defenderam aqui a reposição das perdas inflacionárias de todas as categorias assim também nós entendemos e assim também nós vamos apoiar como sempre apoiamos aqui eu quero aqui presidente deixar consignado que desta tribuna nós fizemos diversos encaminhamentos no governo passado e olha que mesmo na oposição todos os projetos que aqui foram encaminhados todos de todas as carreiras nós encaminhamos favoravelmente e votamos favoravelmente na comissão e no plenário ajudamos a dar coro lá na comissão e no plenário assinamos inclusive as propostas de emendas da constituição que aqui tramitaram em benefício de todas as categorias mas presidente este é um momento onde depois de um ano um ano que este deputado o deputado coronel Sandro o deputado Bruno Engler a deputada delegada cheira o deputado ele grilo mais os deputados federais a deputada Alê Silva Léo Mota Júnior Amaral e subtenente Gonzaga trabalhamos exaustivamente desde fevereiro do ano passado indo ao governo fazendo a pressão democrática reunindo cobrando para que o governo no dia 6 de fevereiro encaminhasse essa proposta o que nós estamos votando aqui diferentemente de algumas falas não se trata de reajuste qualquer um dos senhores deputados e das senhoras deputadas que buscaram as informações na consultoria da comissão de fiscalização financeira orçamentária saberão entender que o que nós estamos votando para os servidores da segurança pública é nada mais do que a recomposição da perda inflacionária assim como votamos de outras carreiras aqui hoje votamos aqui hoje de outras carreiras da assembleia do ministério público do tribunal de justiça do tribunal de contas e da defensoria pública todas que nós votamos aqui foi recomposição da perda inflacionária que era aqui presidente deixar claro assim como houve uma salva de palma dos profissionais de educação daqui dos profissionais de segurança pública aos profissionais de educação que eu queria que repetissem as palmas por gentileza isso é sinal de amadurecimento nós sabemos da importância dos profissionais de educação tanto assim é deputado do artes bechim que nós aqui no governo passado votamos a pec do advérbio votamos as recomposições das perdas inflacionárias no governo passado porque entendemos que é justo que é listo que é moral e que acima de tudo os servidores tem todo o direito de cobrar e cobrar das suas lideranças o fato é hoje nós estamos aqui deputado Inácio votando um projeto de lei que nele do ponto de vista constitucional não foi eu que inventei a constituição não foi eu que inventei as leis infraconstitucionais do ponto de vista constitucional não é possível se apresentar uma emenda que faça uma extensão para a recomposição desses mesmos índices de forma global porque eu quero aqui trazer aqui um detalhe deputado Bruno Engler por que presidente solicito as galerias solicito as galerias que possibilitem a fala e permitam a fala do deputado que está na tribuna presidente por que não é possível deputado Inácio porque eu trago aqui deputado Wale Santiago um exemplo nós temos carreiras por exemplo da fazenda enquanto nós temos servidores da educação da saúde do DR que ganham muito menos lá na fazenda nós temos salários de 20 mil 30 mil 40 mil 50 mil como fazer uma emenda e votar uma emenda que estende a esses servidores lá da fazenda ou da AGE que também tem salários bem superiores por isso deputado Inácio quando se apresenta uma emenda que tem impacto financeiro é necessário conhecer se ela é legal se ela é constitucional e se ela trouxe o impacto e de onde foi apontada a fonte dos recursos o projeto 1451 que nós estamos votando foi fruto de um a negociação de um ano de um ano negociando se o governo chegou a conclusão que deveria encaminhar esse projeto é porque ele deve ter feito as contas mas eu quero aqui deixar claro que tanto este deputado como já apoiei ao longo de 21 anos de mandato todas as carreiras inclusive do meio ambiente que lembrar pelo deputado Noraldino Júnior da educação do DR e da fazenda de todas as outras carreiras eu estou aqui para continuar votando favoravelmente apoiando mas quero aqui deixar registrado deputado Bruno Engel vossa excelência me colocou o deputado coronel Sando deputado alegrilo e a deputada delegada cheira nós não faremos emenda nós não faremos emenda deputado coronel Sando deputado coronel Sando nós não faremos emenda a projeto nenhum de outra categoria que possa atrasar sua tramitação trazer qualquer embaraço ou qualquer prejuízo para aprovação da matéria principal não faremos estaremos sempre aqui para ajudar para apoiar porque nós sabemos nós sabemos o valor que cada trabalhador tem na sua área cada um na sua área tem o seu valor agora não dá para querer reajustar em 41.74 a categoria de quem ganha 50 mil reais isso é impossível porque não teve estudo não teve ali um trabalho não teve um entendimento não teve uma construção política para que aquilo acontecesse faço aqui faço aqui presidente diante publicamente ao vivo e a cores não só em meu nome mas em nome do deputado coronel sando bruno engler deputado e delegado ele grilo deputada e delegada cheira faça um compromisso nós não apresentaremos emenda ou substitutivo em nenhum outro projeto de qualquer outra carreira de servidor que chegue aqui defendendo as mesmas propostas fazemos esse compromisso para dizer que nós entendemos se nós estamos comportando desse jeito é porque nós temos que ter coerência com os demais projetos portanto eu peço o voto sim porque os nossos sindicatos e associações que se fazem presentes aqui são cerca de 20 sindicatos e associações estão acompanhando participaram efetivamente das negociações desde fevereiro do ano passado isso é fruto do entendimento o que nós conquistamos é legal é moral é listo é determinação constitucional e é fruto de uma construção e um entendimento político com o governo parabéns aos servidores da segurança pública que se mantiveram firmes na luta hoje mesmo eu faço um apelo nós teremos uma votação na comissão de fiscalização financeira e eu preciso que vocês permaneçam unidos firmes presente para que a casa dê sequência à matéria e a gente possa aprovar parabéns e com todo o respeito como sempre tive sempre tive parabéns aos profissionais da educação que aqui se encontram democraticamente muito obrigado com a palavra para encaminhar deputado Bartô boa tarde a todos com muito pesado eu venho aqui a essa tribuna repetir o que eu já vim vendo outros anos outros governos Brasil há pouco tempo passou pela maior crise que a gente pôde presenciar várias pessoas ficaram sem empregos várias pessoas ficaram sem colocar pão na mesa para os seus filhos Brasil virou um país inseguro Brasil virou um país do desespero e tudo isso se reflete pela falta de responsabilidade fiscal nesse estado há dois anos os servidores vêm recebendo salário parcelado décimo terceiro da educação ainda não foi pago nós estamos numa situação de um estado que foi entregue sem responsabilidade fiscal a falta de responsabilidade fiscal não é apenas um número contábil numa prestação de conta de governo a falta de responsabilidade fiscal se reflete no dia a dia na mesa do trabalhador na mesa do servidor público a falta de responsabilidade fiscal gera caos gera desorganização e mais uma vez nós estamos vendo uma casa apoiando uma falta de responsabilidade fiscal que eu sei que não veio daqui a responsabilidade não é da casa muitos aqui estão votando envergonhado esse projeto muitos aqui foram colocados contra a parede que não podem dar não a um projeto para segurança e a segurança tem meu respeito a classe sabe o tanto que eu sou próxima a ela mas infelizmente estamos numa situação onde o déficit já está muito grande e não adianta deputado vir aqui e falar que o governo já fez as contas dele porque não fez Gustavo Barbosa secretário da fazenda esteve aqui esteve aqui na comissão de educação e eu perguntei claramente para ele qual foi o planejamento para dar esse aumento que impacta tanto as contas e a resposta foi a gente precisa ver a gente precisa avaliar não eu quero saber qual que foi porque o impacto é grande preciso de um planejamento e ele repetiu o mesmo discurso da austeridade fiscal que nós já estamos programados para poder fazer para conter um débito de 12 a 13 bilhões anual que ele não vai ser recomposto toda a questão de responsabilidade fiscal reforma da previdência regime de recuperação fiscal venda de estatais tudo isso é para poder tentar tentar compor o déficit já existente de 12 a 13 bilhões e esse déficit de 12 a 13 bilhões estamos somando mais 5 bilhões anuais com esse projeto infelizmente o governo não consegue suportar isso infelizmente não consegue e nós legislativo nós deputados temos responsabilidade disso não dá para virar e falar assim ah o governo não fez para a casa dele então não cabe a nós cabe a nós sim nós aqui hoje estamos instituindo uma grande perda para o estado vários pobres várias pessoas que não tem condições vão ficar em pior situação o estado está em falência e vai encaminhar para esse rumo com essa falta de responsabilidade fiscal então nós deputados temos sim responsabilidade de agir agora eu peço para o presidente para poder jogar esse projeto para depois do carnaval a gente poder discutir melhor a gente entender melhor o que isso significa entender o tanto que isso é irresponsável o que estamos fazendo e infelizmente temos a pressão da segurança que é legítima vocês querem o salário para vocês é legítimo mas o estado não tem condições de dar então eu rogo as lideranças para que a gente converse melhor a gente procure o impacto é de 5 bi já que o governo está disposto a dar um impacto de 5 bi nas contas por que que não damos esse impacto de 5 bi no ICMS da gasolina e a gente atinge a todos enfim presidente solicito as galerias solicito as galerias o tempo do deputado será preservado se o deputado não conseguir falar nós vamos adiar e atrasar a votação do projeto portanto solicito as galerias que permitam a fala do deputado para que em seguida possamos votar o projeto aqui não tem nada de hipocrisia não tá no meu no meu mandato eu economizo 73% tá bom só precisa saber com quem está falando enfim eu rogo a vocês deputados colegas vamos buscar um entendimento melhor sobre isso não vamos fazer as coisas às pressas a gente sabe o peso disso sobre as finanças e sabe o impacto disso que vai causar para todo um povo mineiro querem dar um impacto de 5 bi para as contas do governo vamos para o ICMS de gasolina que ele é 5 bi e aí a gente atinge os 21 milhões de mineiros porque até aqueles que não tem carro vão ser beneficiados com isso quando comprarem o produto mais barato que foi transportado com a gasolina são 21 milhões de mineiros gente vamos pensar nisso obrigado presidente com a palavra para encaminhar deputado André Quintão presidente agustin patruz deputadas deputados todas as categorias trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui legitimamente exercendo seus direitos apresentando suas reivindicações buscando interagir com o parlamento cada categoria com a sua estratégia com o seu histórico de luta com também suas defasagens eu queria aqui de maneira bem serena e equilibrada falar em nome do bloco bloco democracia e luta então não é simplesmente a minha posição queria que todos que acompanham aqui saibam que esta é a posição desde o início da chegada do projeto 1451 primeiro lugar para que não paire dúvidas nós quando recebemos esse projeto nós reconhecemos o processo de negociação em curso desde o ano passado do governo do estado com a área da segurança nós acompanhamos do ponto de vista de informações de diálogo com os deputados esse processo e quando o projeto chegou sabíamos que era fruto de acordo e que portanto acordo feito com trabalhadores e trabalhadoras de uma área fundamental e se o projeto veio partimos do princípio que o governador tem a noção do impacto desde o início nós deixamos claro e hoje aqui vocês verão que a nossa posição seria de votar o projeto como sim favoravelmente então não há essa dúvida houve talvez pela polêmica do projeto ou disputas políticas naturais ou desinformações houve um entendimento às vezes equivocado uma versão que não correspondia ao fato mas o importante é que se houve o acordo nós vamos referendar o acordo surgiu uma polêmica aqui no plenário surgiu uma polêmica aqui no plenário com relação ao impacto eu confesso para vocês quando o governador encaminha um projeto manda um impacto eu paro do princípio que se ele mandou o projeto ele terá condição de arcar com o impacto o deputado sábio sosa cruz foi brilhante quando dá sinal trocado gera insegurança então esse é um primeiro esclarecimento agora eu queria com a mesma clareza e com a mesma sinceridade dizer o seguinte o governador zema cometeu um erro grave ao negociar apenas com um setor uma área desconhecendo o restante do funcionalismo que também tem direitos ele não pode desconhecer que o piso nacional está na constituição e é lei piso nacional do magistério a área da saúde as demais áreas administrativas ao UENG ao Unimonte cada segmento tem a sua demanda o correto seria o governador ver a sua margem de absorção de impacto financeiro e aí negociando com cada categoria estabelecer a prioridade de recomposição o governador errou e aí o projeto vem aqui e nós eu estou falando todos nós inclusive deputados de luta independente às vezes das nossas divergências nós não podemos colocar no colo das categorias ou dos deputados um erro político do governador colocando deputado contra deputada categoria contra categoria e aqui eu vou também esclarecer do ponto de vista regimental primeiro e os líderes todos aí são prova disso não houve nenhuma obstrução o único dia que o projeto deixou de ser votado na comissão foi inclusive um pedido da base para que quem sabe o governo pudesse negociar uma proposta intermediária estivemos presentes em todas as reuniões segundo nós podemos perfeitamente apresentar uma emenda que não será conectada com a parte da segurança portanto não prejudicará em nada o conteúdo do projeto da segurança em nada e digo mais essa emenda poderia ter sido apresentada aqui hoje daria até mais força política nós tomamos a decisão de não apresentar em plenário e apresentar na comissão para não atrasar a tramitação do projeto isso tem que ser dito porque também nós não queremos prejudicar a área da segurança nós reconhecemos a legitimidade mas como votaremos um projeto como estaremos votando daqui a pouco sem pensar naquele servidor que ganha pouco mais de um salário mínimo aquele que está há anos sem receber o professor que não tem o piso nacional o professor da UENG da Unimontes que quer a incorporação das gratificações ou a incorporação dos abonos da saúde o trabalhador da FEMIG da área de ciência e tecnologia da fundação João Pinheiro então eu queria aqui deixar essa posição clara hoje após a votação nós vamos trabalhar fundo para apresentar uma emenda assinada por todos os deputados e deputadas que quiserem para amanhã a gente vir aqui preservar a área da segurança mas apresentar para o governador a possibilidade dele dialogar dele fazer o impacto financeiro de cada medida dele quem sabe sancionar sim para aquelas categorias que ele conseguir absorver impacto esse é o caminho nós estamos numa estratégia parlamentar onde a gente preserva o interesse da segurança pública mas a gente se solidariza e abre espaço para negociação com 80% do servidor público que é fundamental para o estado de Minas Gerais nós não podemos pôr no colo da Assembleia um erro político do governador não podemos mais colocar trabalhador de um lado trabalhador de outro porque a reforma da Previdência vem aí e nós temos que estar todos juntos então eu queria aqui em nome do bloco democracia e luta dizer que hoje à tarde junto com outros líderes com todos os partidos que quiserem vamos discutir a apresentação de uma emenda que não atrapalhe em nada a segurança pública mas que abra a margem de negociação de sanção e de acolhimento das demandas das demais categorias porque professor Wendel se o governador errou ao não dialogar com as outras categorias a Assembleia não pode repetir o erro fechando os olhos para a realidade dura da maioria do servidor público do estado de Minas Gerais votamos sim bloco democracia e luta mas com uma emenda que reconheça a legitimidade do conjunto dos servidores e servidoras públicas do estado de Minas Gerais vamos à luta com a palavra para encaminhar a votação deputada Beatriz Serqueira Presidente, bom dia Presidente, bom dia bom dia ainda aos colegas parlamentares bom dia aos trabalhadores da educação que estão aqui nessa manhã de votação vendo os trabalhadores da saúde estou vendo vários trabalhadores de várias categorias do funcionalismo então eu os cumprimento cumprimento também os trabalhadores da segurança pública que aqui estão na verdade presidente todos que nos acompanham a síntese do deputado André Quintão ela expressa o nosso posicionamento enquanto bancada enquanto bloco mas o nosso lugar de fala ele é importante pela representatividade que hoje estão nas galerias nós estamos hoje com 25% da educação sem receber décimo terceiro salário nenhum único centavo isso não é responsabilidade de nenhum trabalhador da segurança pública o responsável por isso tem um nome governador Romeu Zema Romeu Zema não pagou as diretoras de escola as superintendentes as aposentadas e quaisquer professoras que tenham alguma carreira essas professoras não sabem até hoje a data que receberão o seu décimo terceiro salário no meu encaminhamento de votação lá na comissão de fiscalização financeira eu disse exatamente que nós temos um responsável por qualquer conflito que tenha em relação a este debate é o governador do estado porque o governador do ano de 2019 bateu a porta dele várias categorias profissionais o Sindic Saúde não pediu negociação o Sindicute não pediu o SISIPSENG não pediu negociação o Sindipúblicos não pediu negociação os servidores do meio ambiente não pediram servidores do DR não pediram do IMA todos pediram negociação eu queria na verdade é expor a realidade daqueles que o governador excluiu da sua discussão sobre recomposição ou aumento ou qualquer negociação que tivesse ter sido feita com as demais categorias tem um ano que a educação bate na porta do governador porque de fato um deputado que me antecedeu lembrou bem nós tivemos votações importantes e temos hoje uma legislação importante sobre o piso salarial profissional nacional que não está sendo cumprida e durante o ano de 2019 o sindicato a sua categoria que não fez greve em 2019 bateu na porta do governador eu fui porta voz dessa tentativa de diálogo aqui na Assembleia Legislativa todos os colegas são testemunhas de quantas vezes eu falei do piso salarial profissional nacional o fato é que tanto a educação quanto 70% ou mais do funcionalismo se encontram hoje sem nenhuma negociação aberta e o governo para estes setores tem um outro plano uma reforma da previdência que vai diminuir ainda mais os seus salários a aprovação de um regime de recuperação fiscal que vai congelar possibilidades de carreira de concursos e de nomeações então o que nós buscamos e eu queria prestar contas inclusive a todos que estão aqui o que nós buscamos fazer foi respeitar toda negociação da segurança não tem uma vírgula que nós propusemos alterar porque eu sou de origem sindical e é inaceitável que qualquer um queira alterar a negociação feita por uma categoria profissional não teve até o momento da nossa parte seja da bancada seja do nosso bloco nenhuma alteração eu desde o momento em que o projeto tramitou afirmei que votaria favorável ao projeto porque é legítimo e eu não voto contra trabalhador é por isso que eu votei a favor de todas as recomposições que antecederam porque foram composições de servidores recomposição de servidores eu votarei a favor de todas porque eu sei o chão que eu piso e é o chão enquanto classe trabalhadora o que nós estamos pressionando e o silêncio do governador é que é vergonhoso a omissão do governador é que é vergonhosa o governador não abriu diálogo com ninguém nesse período ele deixou categoria contra categoria deputado contra deputado e a assembleia se resolver sozinha nós temos um governador do estado que tem a responsabilidade de apresentar propostas ou de no mínimo abrir negociações e diálogos e não deixar o tensionamento para a casa legislativa então eu quero só trazer esse resgate do nosso posicionamento conforme já dito pelo deputado André Quintão mas como houve dúvidas sobre como eu me comportaria achei que seria correto vir aqui prestar contas eu sou defensora de concurso da segurança pública todas as discussões de valorização de servidor público nessa casa eu sou favorável eu sou contra qualquer medida de austeridade que atinja os serviços públicos e os seus servidores essa é a forma de atuação do nosso mandato e é assim que continuarei a fazê-lo e acho que é assim também a posição do nosso bloco parlamentar então eu quero dizer de que nós estamos buscando ser porta-voz de quem o governador excluiu respeitando todo o processo de negociação já aqui conquistado e eu quero dizer que aos profissionais da educação que eu cumprimento pela greve que estão realizando tem uma categoria em greve que o governador está ignorando o governador Romeu Zema é o responsável pela situação de exclusão de mais de 70% do funcionalismo então eu termino deixando o meu respeito aos profissionais da educação e aos demais profissionais do funcionalismo público estadual e eu quero aqui registrar me pediram nas redes sociais para que eu tivesse cuidado e não generalizasse então eu quero aqui dizer de forma muito franca que eu tenho um profundo respeito aos trabalhadores da segurança pública respeito porque são trabalhadores porque estão na ponta e sofrem toda a precariedade das condições de trabalho impostas pelo governo do estado então eu espero que de fato após o carnaval onde virão projetos de retirada de direitos de negação de concurso público nós não precisemos mais nos dividir em galerias porque a reforma da previdência vem atacando todo mundo indiscriminadamente e nós precisaremos ter uma tática de muita unidade para impedir que essa conta caia no colo da classe trabalhadora ao qual todos os servidores fazem parte sejam servidores civis sejam servidores militares então é este meu encaminhamento presidente deixando claro o posicionamento como eu já votei na comissão de fiscalização financeira substituindo gentilmente que me cedeu o deputado Virgílio Guimarães eu votei favorável ao projeto votaríamos favorável ao projeto hoje dentro da tática que o deputado André Quintal já explicitou que nós buscaremos construir uma proposição que dê voz àqueles que foram excluídos pelo governador do estado são essas as considerações e nosso encaminhamento favorável ao projeto de lei presidente obrigado em votação substitutivo número 1 a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal de conformidade com o parágrafo único do artigo 55 combinado com o artigo 63 da condição do estado e com os artigos 255 259 e 260 do regimento interno as deputadas e os deputados responderão sim para aprovar a matéria não para rejeitá-la ou em branco se assim o desejarem a presidência esclarece ainda que cada posto registra somente um voto a presidência vai dar início ao processo e para tanto solicita que as deputadas e os deputados tomem os seus lugares em votação o substitutivo número 1 a presidência de었ens a a a a a Segunda chamada em votação. Este é o projeto do governador Romeu Zema, que prevê recomposição salarial para os servidores da segurança pública do Estado. Ela deve ser paga em três parcelas, sendo 13% em julho deste ano, 12% em setembro de 2021 e 12% em setembro de 2022. Com o total, o percentual de reajuste será de 41,7% para as categorias. Houve uma alteração para que ele também seja estendido às categorias administrativas das secretarias de Justiça e Segurança Pública. Votaram sim 60 senhoras e senhores deputados, votaram não dois senhores deputados. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei de número 1451 de 2020. Não havendo inscritos para declaração de voto, deputado Cristiano Silveira. Presidente, eu quero... Presidente, eu quero cumprimentar a todos os trabalhadores da segurança pública de Minas Gerais. Quero cumprimentar a todos os trabalhadores da educação de Minas Gerais. E cumprimentar a todos os servidores públicos, porque aqui também se fazem presente as outras categorias. Presidente, o encaminhamento do nosso líder, deputado André Quintão, foi muito preciso sobre a nossa postura, o nosso posicionamento, o nosso comportamento nessa matéria. Tiramos e pactuamos que haveria da nossa parte o apoio, a agenda e o acordo feito pela segurança pública. Tiramos que não haveria da nossa parte qualquer movimento, obstrução que pudesse atrasar o projeto. Mas também, presidente, recebemos a solicitação, a luta e a reivindicação das demais categorias. E entendemos que o governo precisa abrir o diálogo com esse segmento, com esse setor. Por isso que nós queremos, ao longo do primeiro ao segundo turno, apresentar aqui emenda para que ele possa também proceder à recomposição e à valorização das demais categorias. Sem prejuízo do que foi feito com a segurança pública. E aqui, falando para os companheiros da educação, durante todo o nosso mandato, presidente, nós é que lutamos muito para que a educação fosse valorizada. Participamos efetivamente do acordo em 2015, que culminou na progressão da carreira, da retomada da progressão de carreira dos servidores. Estávamos aqui firme, votando os reajustes necessários que recompôs parte do salário da educação. Estávamos aqui discutindo e votamos o adverb para recompor e compensar a extinção do antigo quinquênio. E fui também, presidente, junto com os demais colegas da nossa bancada, com o autor da PEC hoje, que o governador Zema não cumpre com os trabalhadores da educação. Então nós queremos também exigir que o governador pague o 13º do restante do servidor público. Que o governador cumpra a PEC do piso que nós aqui aprovamos. E isso não é só nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores. A metade dos deputados que aqui se encontram são autores dessa PEC e precisam fazer a mesma exigência. Então, presidente, eu quero dizer que permanecemos alinhados em luta, em defesa do servidor público de Minas Gerais. Porque, para nós, o servidor não é parasita, como pensa o governo federal. Para nós, o servidor é importante na prestação de serviço público. É a turma da segurança que ajuda a resguardar e proteger. É a turma da educação que forma os nossos filhos e nós mesmos. É a turma da saúde. É a turma do Cisema. São o servidor, o IMA que está aqui, que ajuda na fiscalização da questão agropecuária. Então, essa casa já tem um posicionamento claro, que eu percebi pela média dos deputados. Nós faremos aqui o debate e a construção de uma proposta que possa também ser importante para a segurança, mas que possa também atingir ao conjunto dos demais servidores públicos de Minas Gerais. Aos amigos da educação, a nossa solidariedade. A todos os servidores de Minas, a nossa solidariedade. Aos companheiros e amigos da segurança, os nossos parabéns pela conquista. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Bruno Engels. Senhor presidente, antes de mais nada, quero aqui parabenizar os servidores da segurança pública que aqui estão pela mobilização e por essa importante aprovação do projeto em primeiro turno e reforçar o recado que é importante continuarmos mobilizados e que precisamos de todos aqui na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária às 14 horas. Agora, é importante deixar bem claro que nós, legisladores, temos o dever de conhecer e cumprir a Constituição. Existe algo que se chama prerrogativa de iniciativa e a antítese da mesma que é o vício de iniciativa. Projetos de lei que falam de salário dos servidores do executivo ou que geram aumento de custo são de iniciativa exclusiva do governador e, da mesma maneira, as emendas que falam de salário dos servidores ou geram aumento de custo. Essa emenda que diz que vai estender a recomposição para todas as categorias é uma demagogia barata porque todos os deputados têm de saber que a iniciativa para tal emenda ou para um projeto de lei nesse sentido é do governador. Nenhum dos deputados aqui da Segurança Pública é contra a recomposição da educação, da saúde ou de qualquer setor que seja. Se o governador mandar aqui a recomposição salarial desses setores, eu vou votar favoravelmente com muito prazer. Mas não é através de uma emenda inconstitucional para atrapalhar o reajuste da segurança pública que o reajuste dessas categorias vai vir. Ouvi aqui do pessoal do Democracia e Luta que isso se dá pelo fato de que o governador não negociou com as outras categorias. Ora, o bloco teve diversas oportunidades de atrapalhar projetos do governador. Por que o bloco não obstruiu o jetom dos secretários para sangrar os secretários de governo? Por que o bloco não obstruiu aumento de imposto que era de extremo interesse do governo? O bloco vem como emenda agora aos 45 do segundo tempo para prejudicar sim a recomposição da perda inflacionária dos servidores da segurança pública. Nós todos queremos a recomposição das outras categorias, mas tem que ser feito através de iniciativa do governador. Não é atrapalhando a recomposição dos servidores da segurança pública que você resolve o problema das outras categorias. Isso é pura demagogia e tentar enganar a população de Minas Gerais. Muito obrigado, deputado Bruno Henrique. Com a palavra o doutor Jean Freire. Senhor presidente, esses últimos dias na Assembleia Legislativa e em todo o Estado, porque nós andamos, nós saímos desse ambiente, como eu sei que o senhor também faz, e vai até as bases. A gente dialoga com o povo. Foram dias muito tensos, todos esses dias, as pessoas sem entender direito, sem entender as posições de alguns deputados. E eu vejo aqui falarem que a nossa bancada tentou prorrogar essa votação, tentou atrapalhar essa votação. E nós temos que usar esse espaço para desmentir isso. Em momento nenhum foi feito isso. E hoje foi o dia da verdade, de ver aqui realmente quem está 100% com os trabalhadores. Então, senhor presidente, são muitos colegas, são muitos. E não só da nossa bancada, de outras bancadas também, de outros grupos também aqui defendendo o servidor. Servidor é uma das profissões mais dignas que existe. Seja o servidor dessa casa, que nos serve e serve ao povo muito bem. Seja o servidor privado, seja e principalmente o servidor público. Ao qual nós também, senhor presidente, somos parte deles. Nós também somos servidor. Servir ao próximo, servir ao público, não tem nada neste mundo mais importante e de maior satisfação a todos nós. Eu sou filho de uma servidora pública, ASB, na época muito carinhosamente tratada como merendeira, servente escolar. Minha mãe, ASB, aposentada. A gente sabe a dor que é o salário deles. E em todo momento a gente vê colegas tentando jogar outros colegas, tentando jogar a classe da segurança contra a nossa bancada. Hoje, a segurança pública do Estado viu de que lado nós estamos. Nós estamos do lado, como muito bem disse, os servidores da educação, os servidores da saúde, da isonomia. É triste nós vermos aqui, essa casa, essa galeria dividida, de um lado a segurança pública, do outro, trabalhadores da saúde. Esses, por sinal, ganhando alguns menos que um salário mínimo. Imagina, senhor presidente, o que é receber menos que um salário mínimo. Noites, dias de plantão, cuidando do que nós temos de mais nobre que é a vida. Pouco se viu falar sobre os profissionais de saúde, juntamente com eles, do mesmo lado, os profissionais de educação, responsável por educar a nós, aos filhos dos profissionais da segurança pública. Quem é responsável por isso? Quem fez essa divisão? Foi o governo do Estado, senhor presidente, foi o governo do Estado, como muito bem disse o nosso líder, André Quintão, jogou a batata quente, professor Cleito, para nós, colocando um servidor público contra o outro. Todos vocês, da segurança, da educação, da saúde, do IMA, todos, tem algo em comum, servidor público. Todos vocês atendem o público, atendem o povo, seja ele empresário, seja ele um simples trabalhador rural. Todos vocês têm essa função nobre que é atender ao público, que deve ser feita com amor e com valorização. Por isso, nós somos a favor, totalmente, do funcionarismo público. Muito obrigado, deputado Jean Freire. Com a palavra, deputada Laura Serrano. Muito obrigada, presidente. Eu quero aproveitar a oportunidade para esclarecer vários pontos que eu acho que é importantíssimo que estejam de forma bem clara e bem transparente para toda a população. Essa recomposição salarial que foi votada hoje para a segurança pública, ela se trata de uma correção monetária, ou seja, não é aumento real de salários, é uma correção monetária que considera defasagem, que inclusive é a maior defasagem entre as carreiras dos servidores públicos hoje, que vem desde abril de 2015 e consta nesse período até o final de 2022. Então, é importante deixar muito claro que é uma correção monetária, é uma correção inflacionária, que considera desde abril de 2015 até dezembro de 2022, é um período muito longo e, por isso, foi necessário, apesar da crise e do contexto de crise fiscal que a gente vive hoje, uma negociação de tanto tempo e que no final culminou em um resultado de uma correção monetária de 13% nesse ano, 12% em 2021 e mais 12% em 2022, o que evidencia, mais uma vez, que os cofres públicos hoje não são capazes de realizar a correção monetária para todas as categorias que são importantes para o nosso Estado. Eu gosto e acho importante frisar aqui que não é por falta de vontade política o reconhecimento do governo do Estado em relação não só à segurança, que vem realizando um trabalho exemplar na redução dos indicadores de criminalidade, cerca de 53%, redução de homicídios de 37%, mas reconhecer também o trabalho que vem sendo realizado pelos servidores da educação, pelos servidores da saúde, que são áreas fundamentais. Um Estado liberal é um Estado enxuto, é um Estado que respeita o dinheiro das pessoas, é um Estado que foca no que é essencial. E se existe algo que é essencial hoje para a população de Minas, é educação, saúde e segurança. Infelizmente, hoje não é possível realizar a correção monetária para todas essas três categorias fundamentais aí no nosso Estado. Mas o que o governo fez foi, ao dialogar com os servidores públicos, e aí essa negociação com a segurança pública, como já foi mencionado várias vezes, já dura aí cerca de um ano, tentar viabilizar a possibilidade, pelo menos, da correção inflacionária, que não é vedada e não prejudica os planos que o governo tem para a recuperação fiscal nos próximos anos. Isso também é importante que fique muito claro. O regime de recuperação fiscal, ele permite correção inflacionária. Ele permite que os salários sejam recompostos pelo montante que foi corroído pela inflação durante o período que não houve a correção. Enfim, o regime de recuperação fiscal, ele não veda esse tipo de correção. E é a forma e a maneira pela qual será possível com que o Estado tenha caixa, tenha recursos, para poder fazer também a correção monetária das outras categorias, que são categorias fundamentais para a população mineira. É importantíssimo que a gente tenha nossos professores bem remunerados, é importantíssimo que os médicos, enfermeiros, profissionais da saúde sejam bem remunerados. Como eu disse mais uma vez, um Estado liberal é um Estado enxuto, mas é um Estado, acima de tudo, responsável com a sua população, responsável com o cidadão, responsável com a segurança dos mineiros. Então, venho mais uma vez mencionar esse ponto e quero também destacar que o radicalismo nunca levou a nenhuma solução. Em geral, os posicionamentos radicais, tanto da esquerda quanto da direita, não geram soluções melhores do que quando a gente pondera e pensa soluções que, de fato, busquem resolver problemas para as pessoas. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Laura Serrano. Com a palavra o deputado professor Clayton. Senhor presidente, deputados e deputados, os aqueles que ainda se fazem presentes aqui na galeria, aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia. Eu votei favorável a essa recomposição salarial da nossa segurança pública. E não poderia ser diferente, senhor presidente. Recentemente, eu estive visitando algumas delegacias no interior de Minas Gerais, conversando com profissionais da Polícia Civil e percebendo o sucateamento que as nossas delegacias vivem e, ao mesmo tempo, esses profissionais que estão trabalhando no seu limite. Não vou aqui entrar no trabalho, no papel prestado pela Polícia Militar, a melhor Polícia Militar do país, que é a Polícia Militar Mineira, seria chover no molhado. Recentemente, eu recebi, e vou poupar aqui o local e os servidores, para que eles não sejam comprometidos, mas, recentemente, eu recebi uma denúncia que veio de um presídio com 1.200 presidiários. E, naquele momento em que entraram em contato comigo, senhor presidente, apenas nove, nove agentes de segurança estavam presentes naquele momento para cuidar de 1.200 presidiários. Algo desumano. Então, essa recomposição salarial, ela é mais do que justa. Só que o que nós acompanhamos aqui nos últimos dias foi uma situação beligerante, criada por uma política irresponsável, como muitos falaram aqui, me antecederam, do governo do Estado. Uma situação fratricida, que colocou irmão contra irmão. Porque o que nós vimos aqui nessa manhã, deputado Bosco, foi uma assembleia nas suas galerias divididas, de um lado, segurança pública, de outro, servidores de outros serviços, como se ocorresse aqui uma divisão, mas, quando eu olhava aqui para a galeria, o que eu via eram servidores públicos. Servidores públicos, pais, mães de família, homens e mulheres, que dão a vida pelo Estado e pelo serviço público. E aí, nós estávamos aqui também diante dos professores em greve, professores esses que reivindicam única e exclusivamente um direito constitucional, que é o piso salarial. E aí eu pergunto, quando a gente olha para o Estado do Maranhão, e com todo respeito ao Estado do Maranhão, mas um Estado que não tem 20% dos recursos que Minas Gerais tem, um Estado pobre, como é possível que o governador conceda um aumento salarial aos professores, que chega a quase R$ 6 mil? Que fórmula é essa? Que nós não podemos estudar para aplicá-la aqui no Estado de Minas Gerais? E aí eu estou falando dos professores, mas de outras categorias. Os servidores da FEMIG que estão em greve, assim o fazem porque estão doentes. Aqueles que cuidam da saúde são aqueles que hoje têm a necessidade de serem cuidados na sua saúde. Estive em um órgão público na semana passada e fui abordado no corredor por um servidor que me mostrou o seu contra-cheque, cujo salário não atinge R$ 1.000. Agora, nós estamos aqui pedindo para que todas as categorias se atentem, porque é um momento não de divisão, mas é um momento de união, já que nos próximos meses chegará a essa casa uma série de pacotes de maldade que atentam contra os direitos dos servidores. chegará aqui a reforma da Previdência e vai chegar, será, eu me pergunto, as contas atuariais que demonstram que é necessário e que reforma será essa? Uma reforma justa? Que contemple de fato a justiça para todos os servidores, inclusive para aqueles que ganham mais? ou uma reforma que venha comprometer ainda mais a situação dos nossos servidores? Vai chegar aqui uma proposta de aumento da alíquota previdenciária e os servidores precisam ficar atentos a isso, assim como vai chegar aqui o regime de recuperação fiscal e aí eu vou ter que discordar da posição da deputada que me antecedeu. Porque o regime de recuperação fiscal é só olhar para o Rio de Janeiro, os servidores do Rio de Janeiro estão com seus salários congelados para os próximos 20 anos. Porque essa é uma das exigências do regime de recuperação fiscal. Não tem essa de reposição, de perda salarial, de acordo com a inflação. O regime não permite que isso ocorra. É uma interpretação errônea de quem diz isso. Por isso servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Não é momento de divisão, mas é momento de unidade. Porque todos os senhores e as senhoras, independente do cargo que ocupam, são chamados de uma forma digna de servidores públicos. Obrigado. Muito obrigado, deputado professor Cuito. Com a palavra o deputado Bosco. Presidente Tonicário Zarantes, da mesma forma dos colegas que me antecederam, eu também quero aqui fazer essa declaração de voto. principalmente com relação ao último projeto votado nesta casa, da recomposição dos salários dos servidores da segurança pública. Nós sabemos e muito bem a importância dos servidores públicos da segurança em Minas Gerais. que seja aqui na capital mineira, na região metropolitana, em todos os 853 municípios do Estado. Nós sabemos que a criminalidade vem aprimorando cada vez mais e, graças à Polícia Civil de Minas Gerais, graças à Polícia Militar, nós temos tido aí êxito nas ações destes segmentos do Estado, garantindo mais segurança, a sensação de segurança a todos os mineiros e a todas as mineiras. E nós sabemos que os salários desses servidores estavam muito defasados. nós estávamos perdendo servidores, excelentes servidores, para outros segmentos. Delegados da Polícia Civil estavam participando de concursos em outros estados, saindo até de Minas Gerais para buscar oportunidade em outros estados, dado a defasagem aqui dos salários de Minas Gerais. E assim, dentro da categoria de segurança, vários outros profissionais saíram, deixaram realmente, mesmo com a garantia de um concurso público, deixaram os seus cargos, as suas funções, para buscar oportunidade no mercado de trabalho em outros segmentos. E nós não podemos perder esses servidores que são servidores aguerridos, são servidores que realmente fazem por merecer e têm esta profissão como uma missão de vida. E eu quero, ao mesmo tempo, rendendo essa homenagem aos servidores da segurança pública, caro Antônio Carlos, também aqui ser solidário às demais classes de servidores do nosso Estado. Nós sabemos que todas elas são importantes, na educação, na saúde, na questão do meio ambiente, enfim, todos os servidores públicos do Estado de Minas Gerais, em todas as funções, têm a sua importância, em todos os lugares que atuam. e, para tanto, precisam também ter um olhar especial. E eu quero aqui me solidarizar com toda a classe, com todas as demais classes, para que, de uma forma unida, com todos os deputados dessa Casa, com as nossas lideranças, junto ao governador Romeu Zema, que nós possamos, dentro da medida do possível, buscar também a recomposição merecida, necessária, às demais classes. Então, eu me coloco à disposição para poder estar trabalhando nesse sentido, para construir algo que Minas Gerais, também, o governo do Estado de Minas Gerais, possa fazer esse reconhecimento para todas as classes. Um abraço, muito obrigado a todos os servidores públicos do Estado. Muito obrigado, deputado Bosco. A presidência encerra a reunião, convoca as deputadas e deputadas para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a hora do dia ser, do dia já publicada. Fica desconvocada a extraordinária prevista para hoje, às 18 horas. Obrigado. 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 Obrigado.